Boa noite a todos, a paz de Cristo. Gente, desculpa perguntar, eu sei que é minha primeira vez aqui, e eu não quero ser muito a entrar, mas vocês não tem o que fazer no sábado, não? Eu estava perguntando, passou o Gustavo hoje, falei, o povo aparece no sábado? Ele falou, nós vamos descobrir. Gente, uma alegria estar com vocês e poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Agora, antes de compartilhar a palavra, algumas coisas que eu gosto de fazer. Uma delas é sempre, por onde eu passo, encorajar as pessoas a lerem mais. Em primeiro lugar, obviamente, a Bíblia, mas eu tive uma criação, tanto quanto privilegiada. Quando estava ainda na fase de pré-adolescência, meu pai, um dia, chegamos em casa, descobrimos que não tinha mais televisão. Pensa numa época, onde não tinha internet, o que é deixar pré-adolescentes e adolescentes sem nenhum tipo de entretenimento. E quando chegamos em casa, estou falando TV, numa época em que a maior de todas era 20 polegadas. TV de tubo, uma coisa que a nova geração nem sabe o que a gente está falando. Eles não fazem ideia do que é botar bombril na ponta da antena para melhorar o sinal. Coisa do gênero, mas tudo bem. E meu irmão mais velho, eu brinco que em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi lá como representante, humildemente perguntar ao papai, porque o filho não tirava satisfação com o pai naquela época. Ele disse, papai, cadê a televisão? Meu pai disse, eu vendi. Aí ele perguntou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí ele arriscou, por que não? Quase como Abraão, quando intercede por Sodoma. Não sirio, senhor, se eu perguntar uma vez mais. E aí meu pai respondeu assim, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame aquela miséria daquele gráfico daquela época. Quando eu olho a criançada jogando hoje, falo para Deus, é injusto, a gente não tinha nada disso. Aí o papai falou assim, vocês vão aprender a ler. E além da leitura bíblica, que já era obrigação diária em casa, ele baixou um decreto naquela ocasião de que a gente tinha que pegar pelo menos um livro por semana na biblioteca da escola. A conta que a gente não fez é que o ano tinha 52 semanas. Então a gente leria mais de 50 livros por ano. A conta que a gente não fez é o que aquilo significaria ao longo dos anos. Mas aos 15 anos de idade, quando fui cheio do Espírito Santo, foi quando eu perdi o juízo, nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Meu coração incendiado, queria servir a Deus. Eu sabia que eu precisava me preparar para isso. Mas nenhuma escola bíblica, nenhum instituto bíblico, nenhum seminário, nenhuma escola de ministério, nada na época, aceitava ninguém, nenhum aluno com menos de 18 anos. Como se diz para um garoto de 15, que ele tem que esperar mais três, para depois começar a estudar talvez mais quatro, a soma já dava quase metade da minha vida até então, com 15 anos, para depois fazer alguma coisa a Deus. E eu pensei, bom, essas regras devem existir por alguma razão que eu não entendo. Não tem jeito, vou ter que esperar. Mas a minha decisão foi, não vou esperar sentado. Como já tinha o hábito da leitura, eu ataquei a biblioteca do meu pai. Uma das coisas do papai mais investiu dinheiro na vida, não que ele tivesse muito, foi literatura cristã. E quando finalmente completei os oito anos e fui para o Instituto Bíblico, eu fiz apenas alguns meses de aula. E um dia o diretor me chamou para uma conversa para lá de estranha. Ele falou assim, olha, eu nunca fiz isso na vida, não conheço ninguém que tenha feito, não acho que farei uma outra vez. Mas ele me disse, é evidente que você estava se preparando há muito tempo antes de chegar aqui. E ele falou, não vou perder o seu tempo. Resumindo a história, ele me botou para dar aula, ajudei a formar minha classe, não tenho diploma até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Eu acredito nessa ferramenta da literatura. E muitas vezes a gente não tem noção do quanto nossa vida pode ser acelerada em termos de aprendizado. Pessoas compilam o aprendizado de uma vida inteira, entrega assim, facinho, tudo, não vou dizer de mão beijada, mas tudo organizado para nós. Então eu quero te encorajar, leia mais. Provérbios 18, 15 diz que o coração do sábio busca o conhecimento, procura o saber. Ou seja, conhecimento e saber não correm atrás de você, você que tem que correr atrás deles. De vez em quando tem uns crentes esperando que ele venha por download gratuito, enquanto dorme, na lei do mínimo esforço. Outro dia uma irmã falou, passou, ele põe as mãos sobre mim. Eu falei, por quê? Ela disse assim, queria que o senhor me transferisse ao seu dom de conhecimento. Eu falei, querida, primeiro conhecimento não é dom, ele é um resultado. Mas se fosse, eu não lhe dava. E ela me olhou e falou, por que não? Eu falei, porque você é uma folgada. Eu falei, é sério, desde a minha adolescência eu trabalhava e estudava o dia inteiro. Chegava o sábado cedo, os amigos iam para o clube. Clube é um municipal, nada chique, mas iam pegar uma piscina. Eu ficava lá trancado estudando a Bíblia. À tarde a turma reunia para o futebol, eu continuava estudando a Bíblia. À noite que não ia para o culto de jovens, era um pouco menos crente, ia para o shopping. Eu estava lá estudando a Bíblia. Eu falei, depois desses anos todos, você vem e quer um download gratuito. Falei, de jeito nenhum. Falei, nem que fosse possível eu lhe dava. Mas eu quero te encorajar. Eu gosto de uma frase do meu amigo, o pastor Josué Gonçalves, que diz, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. Então, feito o encorajamento, que é genérico, além das escrituras, que você faça isso sempre. Já que eu acredito que pelo menos a maioria de vocês vai aceitar o conselho. Quero aproveitar para dizer que no final a gente vai ter alguns livros para te ajudar nessa nova jornada. Então, eu queria rapidinho só falar de alguns materiais que vão estar à sua disposição ali. Um desses, que é um dos últimos livros que publiquei, eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. Graça Transformadora. Eu gastei em torno de cinco anos preparando esse material. Nenhum outro livro eu gastei tanto tempo. Eu dei tanta atenção estudando, meditando, orando, refletindo, consultando outros mestres, como fiz com esse material. E eu creio que é uma das maiores chaves para a frutificação da vida cristã. Em Colossenses 1, 3, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, na verdade diz, damos no plural, pela fé. Desde que eu vi da fé que vocês têm. Ele não está falando apenas pelo fato de que vocês creram e têm fé. Mas quando ele diz da fé que vocês têm, ele está falando do nível de fé. O que fica evidente, quando no verso seguinte ele diz assim, e do amor para com todos os santos. Isso em Colossenses 1, 3 e 4. No 6, ele diz, o evangelho está crescendo e frutificando entre vocês, como acontece em todo o mundo. E ele dá o motivo, que eu chamo do ponto de virada. Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Entender a graça de Deus é, na minha opinião, no meu entendimento, na minha leitura bíblica, uma das maiores chaves para a frutificação na vida cristã. Jesus diz àquela mulher apanhada e flagrante adultério, eu não te condeno, mas para a mesma mulher, na mesma hora, no mesmo instante. E diz, vai e não peques mais. A graça não veio só remover a condenação de pecados já cometidos. Ela vem nos empoderar para andar em obediência e santidade. Ela é uma força capacitadora para que a gente seja transformado na imagem de nosso Senhor. Romano 6,14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Uma das grandes ênfases da Bíblia, dessa mudança de lei para a graça, não diz respeito a não ter mais regras, e sim a quebra do domínio do pecado. Então, nós temos aqui um livro com 20 capítulos, eu sei que alguns assustam com o tamanho, mas eu falo que livro grande, você faz que nem dívida grande, paga parcelado, não precisa pagar a vista. E dentro do livro vem de brinde, de presente, um curso online. Cada um dos 20 capítulos do livro virou uma aula, então nós temos mais de 10 horas de ensino gravado. Fica aqui a recomendação. Segundo material que eu quero recomendar, é esse livro que eu e minha esposa Kelly, que está aqui. Kelly, fique em pé, por favor. Esse ano nós vamos completar 28 anos casados. Deus nos deu dois filhos preciosos, já estão crescidos, adultos, criados, casados, servindo ao Senhor. Israel, mais velho, já botou eu e Kelly na avolescência. Agora nós somos a voz de dois. E um compromisso que eu firmei com Deus é que, depois que eles tivessem criado e a gente tivesse, pela graça de Deus, feito, finalizado e concluído o trabalho, a gente iria abrir a caixa preta da criação de filhos. Então escrevemos um livro, não só com a fundamentação bíblica, doutrinária, mas também compartilhando nossas experiências, nossos filhos também falam aqui. E a ideia do livro é focar a criação de filhos. Porque a minha preocupação é em promover esse material. Porque nós vamos mudar algo, que não é só a cultura brasileira, o ser humano, de uma forma geral, inclinado a isso, mas eu acredito que nós, os latinos, de uma maneira geral, somos um pouquinho mais fortes nisso. A gente tem mania de correr atrás, em vez de correr à frente. O que eu quero dizer com isso? A melhor hora de você se preparar e aprender sobre criação de filhos é antes de tê-los, não só depois. E muitas vezes a gente espera os filhos chegarem, crescerem, a gente descobrir que não sabe como lidar, para depois tentar descobrir o que deveria ter sabido antes. Então deixa eu rapidinho, só tomar um tempinho de vocês, dizer. Eu ainda era solteiro e um dia um homem de Deus me deu uma palavra profética. Ele me abordou e perguntou, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas o que eu vou te falar vai se cumprir só quando você estiver casado. Ele disse, quando você estiver casado, e o seu primeiro filho nascer, e esse garoto tiver mais ou menos em torno de dois anos e meio de idade, você vai viver um dos momentos mais significativos da criação dele. Ele falou, dá para chamar isso de o dia D. Porque se você agir, ele falou, o que vai acontecer nessa idade é isso, isso e isso. E disse, se você agir da forma certa, que é essa, essa e essa, o coração de vocês vai se unir, vai se ligar de forma sobrenatural para sempre. Mas se você agir da forma errada, que é essa, essa e essa, e diz, o coração de vocês vai se desligar. Não de uma vez, aos poucos, mas será como na abertura de um ângulo, pouco no início e cada vez mais lá na frente. Nós chamamos essa manifestação dos dons do Espírito de uma palavra de sabedoria, é uma revelação seguida de conselho. Enquanto ele falava, eu pensava, até acontecer, se acontecer, eu já nem lembro mais. Porque ele estava falando de um negócio lá na frente. Quando eu pensei isso, ele replicou na hora, como se eu me ouvisse, porque falava pelo Espírito Santo. Ele diz, no dia em que aconteceu, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou dizendo. Eu, teimoso, falei, então não vou nem anotar. Um ano depois dessa palavra, eu me casei. Dois anos e meio depois de casado, nasceu Israel, meu filho, ou seja, três anos e meio depois da palavra. E quando ele tinha dois anos e meio de idade, ou seja, seis anos depois da palavra, aconteceu exatamente o que aquele homem de Deus predisse. E eu lembrei, mas não foi uma lembrança qualquer. Foi como se eu visse uma tela de cinema na minha frente, ele falando aquilo. Eu lembrei daquilo da forma mais vívida possível. E eu não só constatei, quando eu lembrei, que estava acontecendo, como eu descobri que eu estava fazendo justamente a coisa errada. E deu tempo de ajustar e fazer certo. E algo sobrenatural aconteceu. Meu filho hoje está para completar 25 anos de idade, e eu posso te dizer, foi um dos momentos mais significativos na criação dele. Isso me fez parar e pensar. O que esperamos? Se deu seis anos antes de eu ter o problema, eu nem casado era, não era pai ainda, e ele já estava preocupado que eu soubesse como lidar. Por que a gente espera chegar naquilo para o qual a gente não se preparou, só para descobrir que não sabe, e depois ter que correr atrás do prejuízo. Então eu quero encorajar não só os casados e nem só os pais. Você, solteiro, que está orando, que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou mesmo você que já está orando há tanto tempo que você migrou para o outro versículo, que é o do desespero, que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você já está aceitando qualquer coisa. Eu quero te encorajar a fazer um investimento nesse material. Pronto, para não demorar muito, esse meu filho cresceu, escreveu um livro pensando principalmente nos jovens e adolescentes, e eu quero apelar não só para eles, mas para vocês, os pais, Mate o Dragão, a Batalha pela Pureza Sexual. E eu quero fazer uma última recomendação, tem vários títulos lá, essas são as dicas principais, de um livro que está relacionado com o que eu vou falar hoje. Eu estou muito feliz que essa conferência está acontecendo, e Deus tem feito e continuará fazendo até amanhã coisas extraordinárias, mas normalmente eu me identifico como o camarada que vem para ensinar. Meu principal chamado, sou pastor há quase 30 anos, mas meu principal chamado é o ensino bíblico, embora também vá ensinar essa noite. Eu creio que eu estou aqui debaixo de um encargo profético. Eu creio que eu estou no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, principalmente, estamos muito felizes com a vinda de todos os que nos visitam, mas eu tenho algo que é ainda mais específico para os que são da casa. Então, em 2019, começamos a conversa, eu e Gustavo, sobre uma vinda que não deu certo, era um ano corrido, depois veio pandemia. No final da pandemia, quando as coisas abriram, meu visto tinha vencido, foi uma demora. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem poder aparecer. Mas no início desse ano, teve um dia que eu estava orando. E aí a gente diz assim, do nada, mas a gente sabe que não é do nada. Me veio nítido e claro que eu precisava vir falar dessas coisas. Então, eu vou entregar na real, que eu não sei se o Gustavo falou, mas eu me convidei. E o Gustavo não se responsabiliza por nada que eu vou falar a partir de agora. Mas está relacionado com esse assunto uma questão de honra e esse material vai estar à disposição lá. Eu acho que é isso. Vamos trabalhar. Gustavo e Ana, vocês são preciosos, moram no nosso coração sem pagar aluguel. E a gente está muito feliz, não só de ter esse tempo com vocês, mas de poder servi-los. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Outra coisa só que eu acho que é importante dizer. Eu também comentei com o Gustavo que gostaria de estar com vocês no sábado, joguei ele nessa fogueira. Por quê? Eu sou pastor de uma igreja local e a gente sabe a dinâmica de funcionamento dos cultos, horário e tudo mais. E eu queria ter um pouquinho de liberdade. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo, se a gente tivesse só no domingo, o tempo que teria para falar não seria tão extenso. A gente inventou um dia diferente. Aí não faz sentido a gente estar aqui num dia diferente com a mesma preocupação do domingo. Então, a gente esqueceu de avisar vocês que ninguém mais sai. Eu vou tentar não abusar, mas eu gostaria de ficar um pouco à vontade. Eu também não quero criar uma situação para quem veio sem imaginar que a reunião ia terminar uma da manhã. Eu estou brincando. Agora, se a gente voltar lá para as dez, você vai falar, está cedo. Então, se por alguma razão a gente, antes de terminar, você entender que precisa sair, nenhum de nós vai entender isso como falta de respeito da sua parte. Ok? Sobre os livros que estão sendo vendidos, eu preciso sempre falar isso, me sinto mais à vontade falando. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros e nós não estamos fazendo comércio. É lógico que a venda dos materiais nos ajuda na execução dos projetos do Ministério e a maior parte de tudo aquilo que a gente disponibiliza é de graça. Volta e meia as pessoas me param em aeroportos, restaurantes, nas igrejas. Pastor, muito obrigado por tanto material gratuito na internet. Eu penso, gratuito para tu. Porque para nós custa produzir isso tudo. Mas não falo nada, eu só penso. Aí eu lembro, foi Deus que mandou fazer assim, Ele é o responsável. Mas quando você adquire o material, além de investir no seu crescimento, está também nos ajudando. Mas, se algum de vocês ser muito um desses materiais e não puder pagar o valor sugerido que está lá, e eu creio que o crente, mesmo quem não estudou muito português, sabe a diferença dos verbos poder e querer. São dois verbos distintos. Então, estou falando de não poder, ok? Não de não querer. Se você quer muito e não puder pagar, memoriza uma senha, porque eu não gostaria que você fosse embora sem levar o livro, se for por falta de condições. Então, a senha que você vai usar lá no estande para os irmãos é essa. Você vai chegar lá e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. E eles vão acreditar em você. Não vão pedir atestado de dificuldade, nada disso. Eles só vão fazer uma outra pergunta de volta. A pergunta é, pode pagar quanto? Porque, às vezes, a pessoa não pode pagar 15, 10, está sugerido ali. Ela pode pagar 8, 5, 2. Eu faço isso o tempo todo no Brasil. Um dia, uma senhora me procurou e falou, pastor, aquilo que o senhor falou do livro lá é verdade? Eu falei, é. Ela falou, estou com vergonha de ir lá no estande, porque eu só tenho dois reais. Eu falei, mãe, então você já passou vergonha comigo, em vez de passar lá de novo? Pega aqui o livro que eu anunciei e entreguei. Mas nada dela dar os dois. Eu tentei conversar um pouquinho, falei, deve estar em algum lugar difícil da bolsa, ela vai chegar lá. Mas ela não demonstrava nenhuma iniciativa, eu perguntei para ela, falei, mãe, e os dois reais? Ela olhou para mim com a cara de surpresa, falou, pastor, dois reais não paga nem seu custo gráfico. Falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo e mostra a boa vontade da parte da senhora. Falei, me dê os dois. Uma vez eu tirei 25 centavos de um adolescente. Ela olhou e falou, pastor, não faz diferença para você. Eu falei, mas faz para tu. Te ensina algo. Então me dê a moedinha aí. Então, se você realmente não puder, nós queremos te abençoar. Sempre tem um crente generoso que quer deixar troco para ajudar os outros. Eu vou te pedir, não precisa. Se você quer nos ajudar ou ajudar outros, compre mais livro e dê de presente. Esse não pode, deixa com a gente. Está bom? Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo, por gentileza. E o Teu Sagrado diz assim, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vim. Meu Deus, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do teu Espírito, o Espírito da verdade nesse lugar. Permita-nos nessa noite ter, ó Deus, mais do que um acesso à informação, a mera especulação de ordem racional, humana, natural. Nós oramos que a Tua Palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos que o Espírito da verdade traga não só entendimento espiritual, como também a aplicação personalizada da Tua Palavra no íntimo de cada um de nós. E como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada nessa noite. E desde já nós Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que isso deve ter acontecido entre o ano de 2000, se eu estiver errado, 2001. Deus me chama a atenção para esse texto de uma forma especial. Ao longo de toda a minha caminhada, eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão. Eu já vi muitos pregadores, especialmente na hora da oferta, lendo esse texto. Mas algo que eu percebi ao longo do tempo foi que normalmente as pessoas confundem propósito com consequência. E são duas coisas distintas. Qual é o propósito da mensagem que nos é apresentada aqui? É um chamado a honrar a Deus. e honrá-lo com os nossos bens. Qual a consequência de cumprir o propósito de dar a ele honra? Os seus celeiros se encherão fartamente e os seus lagares se transbordarão de vinho. Isso é a consequência. Infelizmente, nós temos vivido uma inversão. A gente fez da consequência o propósito. Se você der, você vai prosperar. E a gente fez do propósito a consequência. E aí talvez Deus se sinta honrado. Embora o que a gente queria era prosperar e não honrá-lo. E nós começamos a inverter as coisas e a gente começa a dizer e é a Bíblia que diz isso. Mas às vezes o tom está um pouquinho diferente, o trilho está um pouco ajustado e a mensagem acaba ficando deturpada. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Quando Deus nos pede honra e é interessante observar que Deus não tem necessidade nenhuma dessa honra. O apóstolo Paulo, quando está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus é absoluto, completo em si mesmo. Ele não é carente. Ele não tem nenhum problema de autoestima. Ele não precisa da honra. Então nós precisamos entender que a honra proposta não é a necessidade dele. Ela tem alguma espécie de efeito regulador na nossa vida. E eu quero a partir disso chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia nos ensina não apenas a fazer a coisa certa, mas a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2, diz, nada atendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas o verso seguinte, Tiago 4, 3, diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem crente que pede, que é a coisa certa para receber de Deus, mas faz a coisa certa, que é pedir, do jeito errado, pede mal. E aí não funciona, não dá resultado. Fomos ensinados sobre a ser do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 16, chama o cálice, o cálice da benção, que abençoamos. Ele não fala apenas que é o cálice abençoado, é o cálice da benção, que nós bem dizemos. Eu creio que existe benção quando participamos da mesa do Senhor, quando participamos do pão, do fruto da vid, aliás, a Bíblia fala de comunhão. Embora não cremos na transsubstanciação, a mudança dos elementos, nós cremos na comunhão espiritual com o corpo e o sangue do Senhor. E o propósito é que haja benção. Mas Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, porque quem comer ou beber do pão de modo indigno será réu de juízo. Tomar a ceia é a coisa certa para ser abençoado. Mas se você fizer do jeito errado, como diz a moçada hoje em dia, vai dar ruim. O resultado não será positivo. E nós precisamos entender que quando o assunto é finanças, Deus não espera de mim e de você apenas que a gente faça a coisa certa. Ele espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. E eu quero ter uma conversa com vocês que envolve uma dimensão e uma perspectiva, não apenas de contribuição, mas da relação do cristão com Deus e o dinheiro. Quando a gente observa um tema como este de conferência, que diz respeito à rendição nossa ao Senhor, eu acredito que esse é um assunto que nós precisamos, de fato, permitir que Deus traga luz ao nosso coração. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas relacionadas a esse assunto. No início do meu ministério pastoral, eu confesso, eu tinha muita dificuldade de falar, pregar ou ensinar qualquer coisa relacionada a dinheiro. Eu tinha vergonha. Por quê? Por causa de um certo segmento ou de alguns segmentos do chamado meio evangélico, que é uma coisa assim, que tem toda a diversidade que se possa imaginar e outras que vão surpreender a sua capacidade de imaginação. E, muitas vezes, a gente pagava a conta por outros. Então, quando eu comecei o ministério, a gente era alvo de piadas e provocações que eram públicas, eram programas de televisão. Eu me lembro de Chico Anísio lançando a ideia Jesus Cristo pode ser o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. Ele dizia lá, nas brincadeiras, pequenas igrejas, grandes negócios. E a gente, preocupado em pregar o evangelho da forma correta, não queria ser relacionado com esse tipo de avaliação ou brincadeira. Eu sou de uma época onde os púlpitos, eles não eram tão discretos como isso aqui hoje. Eles eram uns caixotes de madeira que a gente tinha a capacidade de se esconder atrás deles. E, aliás, era quase o que eu fazia na hora da oferta. Eu debruçava atrás do cachorro. Só faltava dizer, os irmãos nos perdoem, mas, infelizmente, nós vamos levantar os dias de minha oferta, mas nós vamos fazer do jeito mais rápido e indolor possível. Amém! A gente tinha coragem nem de olhar para o povo. E eu não estou brincando. Deus precisou quebrar muita coisa em mim para que eu me posicionasse para ensinar publicamente essas verdades. E uma delas foi que eu comecei a perceber que em quase metade das parábolas de Jesus, ele falou sobre dinheiro, riquezas e bens. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele disse que você juntar todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração e fé, todos, desses dois assuntos, oração e fé, são assuntos importantes, você concorda? Os dois juntos têm cerca de 500 versículos. Mas sobre bens, riquezas e dinheiro, a conta dele é 2084 versículos. Outra fonte de um ministério relacionado ao dele apontou, tomando outras questões por inferência, em torno de 2350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação. Ou seja, esse volume de informação não está ali à toa. E nós precisamos de uma perspectiva correta, porque o impacto que isso tem na vida espiritual é maior do que temos mensurado. Há uma frase atribuída a um camarada chamado John Blanchard, ele diz, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. E eu acredito que isso tem a ver com refletir ou não o entendimento. Então, voltando no texto, Deus pediu honra. A primeira coisa que eu parei lá naquele início de 2000, a primeira coisa que eu parei para pensar, se eu tiver errado em 2001, eu quero que você me dê esse voto, porque isso é que nem pesquisa eleitoral, que diz um percentual para mais ou menos, depois de uma certa idade você tem direito a anos para mais ou anos para menos na hora de lembrar o que aconteceu. Foi parar e pensar no significado de honra. O verbo honrar no dicionário remete, a palavra honra, perdão, remete ao ato de honrar. E honrar tem como definição fazer diferença, fazer distinção. distinção. Eu gostaria que nós começássemos pensando justamente a respeito do significado de honra. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que eu e você precisamos focar no que Deus quer, porque muitas vezes nós estamos focando no aspecto errado. Como eu disse, lemos um texto como provérbio sobre honrar o Senhor com os nossos bens e achamos que a Bíblia está falando de oferta. Será que era esse o ponto sendo abordado? O que é que Deus quer? Será que Deus queria o meu e o seu dinheiro? Eu quero te provar pela Bíblia que não. O interesse de Deus, sempre, podemos chamar o interesse primário quando falamos de contribuição, nunca foi aquilo que será entregue em si, mas a disposição de honrá-lo. O cerne de tudo é o que a gente pode chamar e classificar como uma questão de honra. Então, eu quero que você me acompanhe em Malaquias no capítulo 1, a partir do verso 6, até o 10. Malaquias 1, dos 6 ao 10. O texto sagrado diz assim, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? nisso de pensarem que a mesa do senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Olha, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o senhor dos exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o senhor dos exércitos? Quem der houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Vamos fazer uma reflexão junto aqui. No verso 6, ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. São dois níveis de relacionamento que temos com Deus. Ele é nosso pai, somos seus filhos. Ele é nosso senhor, somos seus servos. E diz, nesses dois níveis de relacionamento existe honra. Então, Deus protesta e diz, se eu sou o pai, cadê minha honra? Se eu sou o senhor, cadê o respeito para comigo? Que é um dos sinônimos de honra. É depois dessa indagação de Deus estar dizendo o que eu quero é honra, que ele simplesmente começa a dizer, por que é que vocês estão trazendo um animal com defeito? A lei de Moisés determinava que o animal do sacrifício fosse perfeito. E algo que eu tenho aprendido nas escrituras é a ideia de que para Deus nós devemos fazer sempre o melhor. Mas de alguma forma esse povo começou a trazer outras formas de oferta que não era aquilo que Deus havia determinado. Então ele diz, vai levar isso para o teu governador. Desde aquela época já se fazia média com político e governante. Ele diz, tenta impressionar ele com o que você está trazendo para mim para ver se você vai se dar bem nessa história. Então no verso 9, para mim tem a declaração assustadora, com tais ofertas das vossas mãos. aceitaria ele a vossa pessoa. Quando Deus aceita não é meramente a oferta, é o ofertante. Mas também quando rejeita não é apenas a oferta, é o ofertante. É só você ler sobre Abel e Caim. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro ofertante. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Tanto quando ele agrada quanto desagrada antes de olhar para a oferta. Ele olhou primeiro o ofertante. Porque a oferta entregue ela comunica algo a respeito do coração do próprio ofertante. Mas quando chega o versículo 10 é que de fato a gente tem que parar para pensar. Deus diz quem dera o verso entre vocês quem fechasse as portas. A tradução que eu estou usando ela diz as portas do templo. A do templo não está lá no original está implícito que é disso que Deus está falando. Deus diz para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. então resumindo Deus está dizendo o que eu espero de vocês é honra e não oferta. A oferta vocês estão entregando não reflete honra. Ou seja ela não entrega o que eu pedi de vocês. Se vocês não vão me dar o que eu quero que é honra então fecha as portas do templo apaga o fogo do altar e para com essa brincadeira. Porque ou vocês me dão aquilo que eu realmente quero que é honra ou não precisa dar nada. E de repente isso veio como um choque como um raio para cima de mim. porque eu e você precisamos ter a perspectiva correta a partir do que a escritura ensina. Aliás já que toquei no assunto de Caim e Abel vamos falar disso. Porque é que Deus se agradou da oferta de um mas não se agradou da oferta de outro. Em Gênesis 4, 7 a Bíblia diz que o Senhor fala com Caim depois do ocorrido e diz se procederes bem não é certo que serás aceito? Então Deus está dizendo você ainda tem uma chance de ser aceito é só agir de forma correta proceder bem ou seja aquilo que falamos antes a coisa certa que é oferta ao Senhor tem que ser feita da forma correta isso significa que o que levou Deus a rejeitar a oferta de Caim ou o próprio Caim como ofertante foi o fato de que ele não procedeu bem onde está a diferença de um e de outro? a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho a palavra primícia significa primeiros frutos resumindo nós precisamos entender que cada um tinha uma profissão a Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador dito isso a Bíblia diz que ele entrega das primícias do rebanho e aqui a Bíblia diz que ele traz do fruto da terra já vi tentativas de explicação onde parece que as pessoas estão confundindo o assunto da oferta com doutrina de salvação a Abel foi aceito que ofereceu um corteiro que é o tipo de Cristo nós só somos aceitos por meio de Cristo mas Caim foi rejeitado que entregou do fruto da terra que é o fruto do esforço ninguém é aceito por obra gente os dois entregaram o fruto do trabalho a diferença é que cada um trabalhava com algo diferente essa mensagem é bonita quando você vai falar de salvação mas não é o contexto aqui aliás lá na frente Deus pediria as primícias dos animais e do fruto da terra então ele esperava a diferença é que o primeiro vai e entrega os primeiros frutos o que é que significa quando o trabalho dele gerou os primeiros rendimentos antes de usufruir do fruto do seu trabalho Abel diz primeiro Deus eu por último o que Caim fez? o oposto a Bíblia diz Caim no fim de uns tempos trouxe uma oferta ao Senhor a palavra tempos é indefinida lá no hebraico não dá para saber se são dias semanas meses mas o que não pode ser relativizado é a palavra fim então enquanto um botou Deus primeiro e ele ficou por último esse aqui entregou oferta no fim de uns tempos ou seja ele comeu ele usufruiu ele participou depois de um tempo olhou e disse sobrou e atrás sobrou então dá para Deus e deixa eu te dizer algo honestamente Deus não quer a sua sobra o que sobra não reflete além de que a maioria não tem nem a façanha de fazer sobrar então quando Deus fica com a sobra na maioria dos casos ele fica sem nada nós precisamos entender que não tem a ver com o que é ou não é entregue tem a ver com um princípio que é maior do que isso se honrar significa fazer distinção fazer diferença nós precisamos entender que a honra coloca Deus num patamar de reconhecimento diferenciado quem está entendendo? em Marcos no capítulo 12 de 41 a 44 a Bíblia diz Jesus sentou no templo diante do gasofilácio que era o cofre das ofertas gente pensa numa coisa constrangedora você imagina um culto como hoje na hora que nós vamos ofertar Jesus aparece assim sentado de forma corporal na frente da caixa das ofertas e está ali de olho em você alguns de nós é melhorar a oferta agora a pergunta ele estava fiscalizando quanto cada um iria entregar não a Bíblia diz que ele sentou para observar como ele nunca está controlando o quanto e sim o como até porque o quanto é relativo eu já tive épocas da minha vida 50 reais vou falar em reais você não precisa fazer a conversão 50 reais podia ser troco e gorjeto e teve época que 50 reais era comida de muitos dias o mesmo valor numa fase diferente da sua vida tem significado diferente o mesmo valor a mesma oferta dado por um para o outro com condições diferentes proporcionalmente não é a mesma coisa então Deus nunca vai avaliar sob o prisma da contabilidade mas ele observa o como e a Bíblia diz que os ricos depositavam grandes quantias mas vem uma mulher uma viúva pobre e a Bíblia diz que ela põe dois leptos duas moedinhas que depois de fazer o câmbio para trocar lá a moeda do Império Romano dava um quadrante que era a menor moeda do Império Romano naquela época mais ou menos ali por 2001 eu fiz um cálculo pela grama da prata o quanto essa mulher poderia ter dado eu também fiz um cálculo porque todo trabalhador ganhava em média um denário era o pagamento de um dia de trabalho a jornada de trabalho eram 12 horas não eram 6 nem 8 muito menos 4 então eu peguei um denário dividi por 12 horas para tentar entender qual era mais ou menos a hora de trabalho do trabalhador daquela época é lógico nós temos uma variação do valor da prata mas eu peguei e dividi o que ele ganhava por hora por minutos e eu fiz mais ou menos um cálculo detalhado para tentar imaginar com aquele volume de oferta entrando tinha que ter pelo menos um tesoureiro em tempo integral recolhendo as ofertas registrando e guardando devidamente eu tentei calcular quanto custaria o tempo de recolher a oferta da mulher levar para o lugar seguro fazer os devidos apontamentos não era apontado nada era eletrônico e voltar na minha conta o que essa mulher entregou era mais ou menos em torno de 25 centavos de real na época ou essa contaria é bem diferente mas o custo da operação foi entre 27 a 29 centavos de real ou seja essa mulher deu foi prejuízo por reino de Deus deixa eu ilustrar isso de outra forma um dia um irmão da igreja chegou para mim e falou passou quanto é custo um envelope desse de oferta eu na época sabia esse negócio de cor falei para ele é tanto ele falou acho melhor não usar o envelope hoje quer dizer ele ia dar só moedas e ele fez a conta falou o envelope custa mais do que eu estou entregando se eu usar envelope estou dando prejuízo agora como que uma pessoa que no ponto de vista da contabilidade não entregou nada tão expressivo é a pessoa de quem Jesus fala quem mais deu foi essa mulher e não os ricos que contabilidade é essa que ele está fazendo na verdade ele não está contabilizando dinheiro ele está contabilizando honra que essa é a diferença Jesus diz os ricos deram do que lhes sobrava vira para alguém no celular e fala Deus não quer a sua sobra e a mulher a Bíblia diz deu tudo o que tinha o seu próprio sustento ela poderia ter comido uma última tapioca mesmo que a coisa não estivesse boa alguma coisa mas ela diz passo fome morro mais cedo mas Deus em primeiro lugar está para entender a diferença então a gente vai olhando todos os ensinos bíblicos e eles vão convergindo numa única linha e direção o que é que Deus quer se o que Deus quisesse era oferta qualquer oferta iria agradá-lo então ele não ia protestar da oferta de Caim porque supostamente Caim já deu o que ele queria que era oferta mas Deus nunca quis a oferta Deus queria a honra expressa por meio dela então quando nós começamos a entrar no lugar de definição do que Deus quer nós partimos para uma outra definição importante em segundo lugar eu quero abordar isso o que honrar com os bens essa não é a única forma de honrar Deus a palavra de Deus nos fala claramente Jesus cita o profeta Isaías diz esse povo me honra com os lábios existe honra que é feito por meio das nossas declarações dos nossos cânticos agora há pouco estávamos honrando o Senhor com a nossa adoração mas em nenhuma das áreas onde podemos dar a Deus honra ele foi tão enfático como foi na questão financeira então a pergunta é por que Deus pediu de uma forma tão clara deliberada explícita honra nessa área como talvez nenhuma outra eu creio que eu e você precisamos parar para pensar que se a honra não há necessidade de Deus mas como eu disse antes é um efeito regulador nas nossas vidas é porque de alguma forma ela vai mexer numa área que nós podemos chamar de delicada eu não quero entrar na discussão do dinheiro em si essa discussão teológica lenta longa enorme antiga se ele é ou não é uma coisa neutra mas a Bíblia trata na maior parte do tempo como problema não o dinheiro em si mas a maneira como nós nos relacionamos com ele por exemplo eu lembro de um irmão que outro dia falou para mim nós estávamos no meio de uma conversa eu não lembro como chegamos lá mas ele disse pois é pastor já dizia a Sagrada Escritura o dinheiro é a raiz de todos os males eu falei você está enganado a Bíblia nunca falou isso ele claro que falou eu falei não falou falou não falou eu falei me mostra onde foi está em algum lugar lá que se o senhor me achar eu te mostro se o senhor me ajudar a achar eu te mostro eu falei querido você está equivocado a Bíblia não fala isso eu falei você deve estar confundindo com esse outro versículo aí fui para 1 Timóteo capítulo 6 versos 9 e 10 que dizem mas os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilha em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores eu vou estar aí eu falei não aqui diz que o amor é o dinheiro não o dinheiro eu falei qual a diferença eu falei a diferença é gigantesca porque se o problema é o dinheiro só o rico tem problema a maioria de nós no planeta está liberto disso eu falei mas quando a Bíblia fala do amor ao dinheiro você pode estar quebrado falido lá no sul a gente tem uma expressão do Brasil mais quebrado que arroz terceiro naquele estado você está tão endividado chamar a mulher de meu bem o banco confisca de tão endividado e além de estar quebrado sem dinheiro nenhum você pode ter o amor ao dinheiro ou seja você não tem grana ainda tem a raiz de todos os males porque a raiz é o amor e alguém pode ter o amor mesmo sem ter dinheiro agora o salmo 6210 diz se as vossas riquezas aumentam não ponhais nelas o coração então como alguém diz com muita propriedade errado não é o crente ter dinheiro errado é quando o dinheiro tem o crente os antigos definiam avareza mais ou menos assim o avarento não possui as coisas são as coisas que o possuem isso tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com uma área e aí eu quero tentar chamar a sua atenção para o seguinte em Mateus 6,24 Jesus diz não podeis servir a dois senhores não podeis servir a Deus e as riquezas nenhuma outra coisa é apresentada com tanta clareza como um senhor concorrendo com o senhor e o direto de Deus na nossa vida como uma relação errada com o dinheiro eu não creio que a Bíblia está dizendo que a gente não possa ter recursos Paulo diz em 1 Timóteo 6 a partir do verso 17 manda os ricos desse mundo e tinha ricos na igreja e ele fala para essas pessoas que Deus simplesmente poderia nos levar a esse lugar de aprazimento de nos agradar com algumas dessas coisas mas ele coloca pontualmente o foco e diz manda eles entesorar para a vida eterna manda eles não focar naquilo que é terreno manda que eles sejam ricos de boas obras generosos em dar prontos a repartir e o que eu e você precisamos entender que a razão principal pela qual Deus tem pedido honra essa distinção é porque o dinheiro ou uma relação errada com o dinheiro pode se tornar um forte concorrente do senhorio dele nas nossas vidas Jesus disse que uma das sementes na parábola do semeador caiu entre espinhos os espinhos cresceram porque com o perdão da palavra quando essa desgraça do espinho não é arrancada ela vai dar problema os espinhos cresceram e sufocaram a ação da palavra o que é que tem o poder de abortar a ação da palavra de Deus na vida de um crente Jesus explica que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas em Colossenses 3.5 Paulo diz que a avareza é idolatria um crente que é apegado demais aquilo que é material e terreno ele tem um ídolo um falso Deus na sua vida ou seja quando você começa a entender que aqui nós temos uma questão de concorrência Deus começa a apresentar uma ideia eu quero que vocês me honrem eu quero que vocês façam distinção porque a atitude de Abel e daquela viúva é tão positiva porque essas pessoas estão dizendo Deus é mais importante do que qualquer posse do que qualquer coisa material e isso é distinguir é colocar Deus acima e nós precisamos ter entendimento de que Deus deve estar acima e obviamente os recursos materiais abaixo quando eu era garoto adolescente eu lia no livro do apocalipse que as ruas lá no céu serão de ouro meu amigo você não tem noção do que eu sentia algo ativava em mim o modo ostentação eu me imaginava andando um dia no céu nas ruas de ouro não sei porque eu imaginava eu andando descalço para sentir o geladinho do ouro eu andando de peito estufado de cabeça erguida pensando se um dia eu fui pobre não me lembro eu ficava imaginando seria o dia assim de lavar a alma até que um dia eu estava orando meditando sobre o assunto o Espírito Santo falou comigo ei a glória do céu não é ouro a glória do céu sou eu falei é mesmo e de repente eu comecei a imaginar o cenário do que que significam ruas de ouro eu imaginei um anjo perguntando para Deus o que que a gente faz com tanto ouro e Deus olhando dizendo esse negócio que não vale nada faz piso para o meu povo andar porque aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra no céu só vai servir para estar debaixo do pé e ser desprezado está uma perspectiva diferente aliás eu citei antes em Marcos 12 Jesus sentado na frente de um gasofilácio ou seja a cultura entre os judeus era de ofertar num cofre de ofertas mas o livro de Atos por três vezes fala do povo trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos eu vou dizer o que eu acho não vou apresentar isso como doutrina minha opinião Luciano falando imagina os apóstolos metendo o pé em cima daquilo dizendo aqui você não é senhor aqui você é servo você está debaixo de controle e você não nos governa sabe algo tão sério por trás dessa perspectiva espiritual que você precisamos parar para pensar nisso quando o apóstolo Pedro dá uma palavra debaixo de revelação da ação do Espírito Santo para Ananias ele pergunta para ele ali em Atos 5 por que encheu Satanás seu coração para que mentiste ao Espírito Santo o que ele está dizendo Ananias quem colocou no seu coração fazer oferta foi o Espírito Santo ou seja ele iniciou o processo mas em algum momento deixou Satanás entrar no coração e abortar o que o Espírito Santo começou agora pensa comigo para você que acha que a oferta é algo sem valor na prática espiritual da vida cristã Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta e você acha mesmo que isso não tem nenhum valor você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pau por um galho seco de árvore porque ninguém briga pelo que não tem valor agora pelo que os dois estão brigando uma vez eu vi um pregador dizendo o diabo não quer que você dê dinheiro no reino de Deus porque ele sabe que o dinheiro vai salvar eu falei o diabo não está tão preocupado com você entregar dinheiro porque ele sabe que não é dinheiro que Deus quer se o diabo estivesse preocupado em que não se entregue dinheiro ele tinha colocado no coração de Ananias não dá nada mas ele só fez Ananias tirar um pouquinho ou seja a maior parte da propriedade vendida entrou no caixa para salvar almas mas ele não está preocupado que Ananias dê dinheiro porque ele sabe que Deus nunca quis dinheiro Deus queria um coração pronto a obedecê-lo que o colocasse acima e que o dinheiro não tivesse nenhum controle quando ele conseguiu com aquele pouquinho controlar ele roubou de Deus tudo o que ele queria quando Moisés vai a faraó e diz deixa meu povo ir para que me adore eu acho interessante eu e você pararmos para pensar que o propósito final de redenção não é só escapar da condenação mas entrar no lugar de adoração quando ele chega e diz deixa meu povo ir para que me adore a primeira reação de faraó vocês devem estar muito ociosos para pensar a adoração e ele vai tentar dissuadi-los da ideia as pragas começam ele percebe não vai poder lutar contra então ele começa a apresentar contrapropósitos na tipologia bíblica há um paralelo gigantesco de redenção talvez na bíblia a maior tipologia de redenção que nós vamos viver no novo testamento seja na saída do povo de Israel do Egito eles estavam debaixo da escravidão de um tirano que os oprimia e você também porque a bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas não era um faraó mas havia um tirano que nos escravizava a bíblia diz que eles saíram no dia em que o sangue do cordeiro da páscoa foi morto Paulo escreveu os corintios e diz Cristo é o nosso cordeiro pascal quando eles saem de lá eles chegam no monte Sinai e aqui no monte Sinai Deus faz declarações sobre eles dizendo que agora eles são o povo do Senhor redimido e não mais do faraó as mesmas declarações ipsis litris o que você lê em êxodo 19 5 e 6 o apóstolo Pedro declara em 1ª de Pedro 2.9 o aço é a nação santa a geração eleita o sacerdócio real o povo de propriedade exclusiva o paralelo vai longe agora se você parar para pensar faraó é na tipologia bíblica uma figura de satanás e ele começa agora a fazer contraproposta a Moisés e diz por que vocês querem sair daqui adora aqui mesmo no Egito Moisés diz não vai rolar porque algo que você precisa me entender é que a adoração não é para escravos é para livres e diz não vai rolar não é o lugar não é o formato aí o faraó diz então não sai ninguém aí o Moisés diz então praga para cima do ser e aí as pragas intensificam daqui a pouco ele chama o Moisés e diz vamos renegociar vocês podem até sair do Egito só não vão muito longe Moisés diz nós vamos onde quiser a distância quiser então não vai ninguém então praga para cima do ser e daqui a pouco quando o tempo fecha ele chama Moisés para uma outra rodada de negociação ele diz tá bom não precisa ficar no Egito nem por perto mas quem é que vai Moisés diz como quem é que vai vai todo mundo ele diz não os homens podem ir mulheres e crianças ficam Moisés diz vai todo mundo o faraó diz então não vai ninguém então praga para cima do ser aí agora ele começa a dobrar de novo e diz tá bom não precisa adorar no Egito nem por perto pode ir homens mulheres e crianças mas aqui na última contra-proposta o faraó diz mas o rebanho fica e aqui você vai ver uma indignação que Moisés não demonstrou antes imagino que se Moisés fosse um carioca da baixada ele teria dito o que? ele diz não vai ficar uma unha agora se você observar essas propostas são sutis a primeira é descarada contra a nossa consagração fica no Egito fica no mundo fica no ambiente de pecado não não é assim que adora ok então você pode até sair mas não vai muito longe não vamos quebrar totalmente os vínculos em você precisamos entender a diferença de estar lá e estar perto alguns saem de lá mas não desligam na pregação de Estevam ele fala de alguns que tiveram saudado do Egito eles saíram do Egito mas o Egito nunca saiu deles essas duas propostas uma mais sutis que a outra dizem em respeito à consagração agora imagina o diabo dizendo tá bom eu não vou brigar pela consagração sem pedir vocês de adorar em família mas tem gente que ainda se levanta como Josué para dizer minha casa serviremos ao senhor não tem negócio vai todo mundo homens mulheres e crianças vai todo mundo aí o diabo diz então tá bom eu não me preocupo com a sua consagração nem que você fique no mundo deliberadamente ou só pertinho eu não me meto mais com a sua família a última carta na manga é mais sutil desde que eu impeço a vocês de adorar a Deus com seus bens você vai me dizer que isso não tem valor ou não tem importância que isso não amarra a vida das pessoas gente eu não quero estabelecer paralelos porque a gente não pode construir uma lógica invertida mas nem no reino das trevas você vai ver despacho encruzilhado assim oferenda existe alguma coisa além da nossa capacidade de compreensão e não é o valor das coisas ao entregar coisas que tem valor de alguma forma isso está ligado a importância que o coração dá e eu acredito que Deus quer nos levar a um lugar de entendimento quer honrá-lo nós simplesmente estamos dando uma posição distinta a ele de governo de rendição ao seu senhorio e quando isso acontece aí Deus diz se você me honrar me distinguir me colocar acima eu também vou te honrar alguns crentes acham que é barganha ah então tá Deus inventou uma espécie de título de capitalização e tem crente que dizia uma oferta pensando assim eu vou investindo 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 e uma hora saco a bolada aleluia passou o senhor está negando que tem bênção não estou negando mas estou dizendo não é uma barganha nem título de capitalização vamos tentar ver isso de outra forma Deus está dizendo se você me honrar e manter acima e o que é matéria de baixo e essas coisas aí de baixo não concorrerem com o meu lugar e eu encontrar no seu coração um lugar que está blindado contra a vareza contra a ganância contra a concorrência eu veria em você alguém que eu posso botar até um selo autorizado a prosperar porque se você prospera com o coração correto eu não vou perder você para o concorrente então diz respeito a questão de coração e a gente tem que voltar a apontar essas coisas gente porque tem muito crente usando promessas bíblicas de provisão e prosperidade para mascarar sua avareza e ganância e ele não tem noção de que aquilo vai destruir sua vida espiritual passou o senhor crê em provisão e prosperidade creio não do jeito que andam pregando que alguns andam pregando ou de que alguns andam ouvindo porque tem o que o pregador diz e o que a pessoa quer entender na cabeça de muitos eu vou falar disso daqui a pouco prosperidade na cabeça deles faz deles uma espécie de um leito de um rio vai acumulando tudo que chega tudo para nele o meu entendimento da bíblia prosperidade deveria fazer de mim e de você algo parecido com um rio água entra água sai nunca para de entrar nunca para de sair agora quando eu e você usamos a promessa da água que deveria estar em fluxo para represar nós estamos distorcendo um pouco as coisas e terceiro e último lugar Deus começou a me fazer perceber que o que importa no final das contas não é nem a oferta que se entregou ou o que é feito com ela e não estou advogando nenhuma má administração dos recursos de forma alguma a bíblia nos ensina boa mordomia o próprio Jesus depois de multiplicar pães e peixes diz recolham o que sobrou para que nada se perca quando a gente olha para Deus o poder de gestão é uma inspiração é fantástico é extraordinário mas o que eu e você precisamos entender diz respeito a mentalidade o texto nós lemos de Malaquias 1 mostra que os judeus estavam trazendo animais defeituosos quando Deus determinou que eles tinham que ser animais perfeitos a pergunta é por que eles estavam agindo dessa forma outro dia um falou porque era um bando de desviados eu falei se fosse um bando de desviados não estava nem ofertando aí outro dia um falou ah pastor sempre tem aqueles que querem defender os indefesos já te ocorreu que alguém estava ofertando o cegozinho porque não tinha outro eu falei se fosse isso Deus não estava protestando mas em Malaquias no capítulo 1 nos versos 13 e 14 Deus diz vocês dizem ainda que canseire torcem o nariz para isso diz o senhor dos exércitos oferecem animais roubados coxos ou doentes vocês acham que eu vou aceitar isso diz o senhor maldito seja o enganador que tendo o animal sadio no seu rebanho promete e oferece ao senhor um defeituoso porque eu sou o grande rei diz o senhor dos exércitos e o meu nome é terrível entre as nações então o cara não está oferecendo aquilo que não tinha uma opção melhor Deus diz ele tem o melhor até promete o melhor mas na hora de entregar vem o piorzinho então agora vamos entrar na especulação vez em quando você vê Jesus apóstolo tentando aplicar um pouco de lógica em cima de declarações feitas então vamos tentar fazer o mesmo porque alguém que quer de alguma forma agradar o senhor e cumprir o que ele determinou em algum momento começa a ajustar o que é feito eu acredito que isso tem muito a ver com a leitura distorcida que nós temos dos fatos então naquele modelo de adoração do antigo testamento quando se entregava o animal pelo sacrifício vamos pensar em termos práticos o que é que isso virava no final das contas churrasco o voltado ao local passava churrasqueira com grelha e tudo e aquela carne que era assada gordura queimada era do senhor tinha a parte que era limpa primeiro não podia mas do que era queimado no fogo do altar o que era feito com ele uma parte era comida pelo sacerdote e a sua família e o resto pela família do ofertante quando a bíblia diz que o cana mario de ana pai de samuel dava a ana porção dobrada era da comida do sacrifício ou seja ela ganhava o dobro de picanha do que o resto agora tenta imaginar comigo camarada está ali com um animal bom que na hora de vendê-lo no mercado pega um preço bem melhor ele está com o que a bíblia chama do manco ou dilacerado o que é o dilacerado foi atacado pelo lobo por algum predador conseguiram salvá-lo mas o bicho saiu meio avariadinho do ataque ele olha e diz ninguém vai dar a grana boa nesse aqui mas acho que ele pensa mas vai virar churrasco mesmo qual é a diferença eu não sei você mas eu já tive superpoderes no meu paladar estou falando de uma época assim 50 quilos atrás não é sério você não tem noção eu quando ainda era escravizado pela coca cola eu tomava um copo eu dizia para a turma assim eu te digo de onde veio te digo o tipo de embalagem não é só servido lata ou plástico eu dizia o tipo do plástico eu dizia qual era a embalagem era um negócio assim absurdo estou falando sério e um dia eu citei essa ilustração pregando e quando terminou o culto eu vi que o pastor me enrolou me enrolou na igreja me enrolou num monte de coisa para levar embora eu dizia amigo vamos embora você não tem mais nem o que fazer parou num posto para fazer coisa nenhuma quando eu cheguei na casa estava hospedado e entrei tinha uma garagem um espaço grande estava assim toda a liderança dele reunida mas não era uma festa surpresa quando eu fui chegando perto eles foram abrindo o caminho e aí eu vejo que tem na mesa só um copo de coca cola o pastor vira para mim e diz a hora do tiratema agora nós vamos ver se tu é o cara eu lembro que eu peguei aquele copo dei um gole falei assim a coca era uma garrafa pet de dois litros plástico mole falei mas esse golinho que algum infeliz colocou de pepsi twist light para tentar me enganar não tem nada a ver com o jogo quando eu falei isso um do lado falou cruz credo tipo é em crente aí eu aproveitei o embalo já falei quem tiver segurando a garrafa olha o código de barro essa eu sabia de cor eu vou dar mais um gole quando eu dei o gole falei o código de barro que estava segurando diz o sangue de Jesus tem poder agora tirando a parte da brincadeira nem com esses superpoderes no paladar eu consegui alguma vez provar um pedaço de carne já que citamos o da picanha imagine ele eu não sei você mas quando eu falo ela aparece na minha frente aí você corta aquele pedaço de picanha põe na boca e diz assim que maravilha pena que o bichinho era cego quem consegue chegar nesse nível não importa se ele era cego se ele era míope se ele enxergava direito se ele era daltônico não muda o gosto da carne mas de alguma forma eu fico pensando o camarada está entregando está dizendo vai virar churrasco mesmo porque é que eu tenho que dar o melhor o melhor não tem a ver com aquilo que será feito tem a ver com a declaração e esse é o problema onde muitos de nós nos perdemos nós olhamos para ofertas apenas como algo que financia projetos e aí nossa empolgação muda de acordo com o projeto então vamos lá dezembro de 2005 havíamos começado há poucos meses nossa igreja lá em Curitiba alcance Curitiba e nós estávamos usando uma estrutura de um barracão alugado ainda bem precário não tínhamos colocado forro tínhamos um telhado de metal e zinco e embora Curitiba seja famosa pelo frio nós temos verão lá ano passado caiu numa quarta-feira foi bem legal não nós temos pelo menos três meses de calor se o Curitiba não estiver na área me desculpa mas eu sei que vocês riram junto e quando vem o calor pelo menos para nós de 30 a 35 graus é calor agora imagina o nosso culto era às seis da tarde na época com horário de verão às cinco a gente chegava aquela chapa quente cozinhou o dia inteiro aquilo era um calor insuportável mas eu chego um desses domingos e digo para a igreja gente nós vamos ter que isolar todas as janelas as saídas de som por causa dos vizinhos falei para eles ninguém merece vizinho de igreja nem eu queria ser vizinho da minha e nós temos que dar bom testemunho aqui zelar pelo relacionamento com eles e vamos ter que fazer isso mas eu mandei fazer um orçamento e para fechar isso tudo que não é a parte mais cara nós temos que climatizar e quando me deram o valor da climatização eu tomei um susto mas um irmão que trouxe a notícia portador de boas novas falou pastor não pensa em quantos mil reais pensa em quantos de nós podemos te ajudar com mil reais ainda mais se parcelar ele falou se o senhor fizer isso eu sou o primeiro um que estava junto falou eu sou o segundo o outro estava junto falou o terceiro eu falei bom desse jeito eu também eu sou o quarto e eu não sei porque eu estou contando isso para a igreja gente os irmãos começaram a levantar eu também eu também eu falei para depois nós resolvemos isso hoje era dia só de dar notícia nós não vamos fazer campanha hoje mas quando terminou o culto era uma fila o ar-condicionado estava resolvido nunca foi tão fácil levantar uma oferta na história daquela igreja como aquele ar-condicionado agora pergunta Deus precisa de ar-condicionado? o Espírito Santo não pode conversar o pecador se não tiver ar-condicionado o demônio não sai a menos que esteja um ambiente mais fresquinho gente nós não fazemos isso para Deus não fazemos para nós para melhorar o nosso clube e não estou falando contra o problema que alguns meses depois nós estamos com um missionário da África apresentando os desafios do campo ele não veio só pedir oração ou pedir que a gente faça a cara de dó é lógico que ele queria levantar recursos e a hora que ele começa a levantar oferta eu estou olhando para a cara do meu povo que eu conheço e alguns estão olhando tipo com a cara que não tem nada a ver com isso ou seja quando nós tratamos oportunidades de oferta com meros projetos nossa empolgação a temperatura da empolgação tem a ver com aquilo que o projeto mexe conosco ou não e o que eu e você precisamos aprender a enxergar é mais do que projetos é a pessoa do senhor abra sua bíblia comigo em Marcos no capítulo 14 e vamos ler junto a partir do verso 3 Marcos capítulo 14 a partir do 3 a bíblia diz quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão leproso veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso de nardo puro e quebrando o frasco derramou perfume sobre a cabeça de Jesus alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si para que esse desperdício de perfume esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 tenários para ser dado aos pobres e murmuravam contra ela mas Jesus disse deixe a mulher em paz porque vocês a estão incomodando ela praticou uma boa ação para comigo porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem mas a mim vocês nem sempre terão ela fez o que pude ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela então vamos aqui por partes quando essa mulher faz a oferta que fez o verso 5 termina dizendo que murmuravam o original diz que bramavam gritavam contra essa mulher ela criou uma confusão no ambiente porque o verso seguinte diz que as pessoas classificam o que ela fez como desperdício estão dizendo o perfume era caríssimo muito valioso ela não deixou aproveitar nem o frasco o vaso de alabasto estragou tudo e a turma estava dizendo dava para vender isso por mais de 300 denários nós não sabemos quanto custou para vender de segunda mão e fazer dinheiro mais de 300 quanto mais pode ser 315 330 350 fosse mais do que isso acho que alguém falava quase 400 mas vamos imaginar uma conta de 300 denários você lembra que nós falamos que o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal todos os 12 meses do ano dos judeus tinham 30 dias redondos diferente do nosso calendário ou seja o camarada trabalhava seis dias descansava o sétimo quanto ele ganhava por semana seis denários se você pegar os meses de 30 e tirar a média ali que vai variar quatro dependendo do mês cinco sábados vamos deixar cinco botar um feriado de vez em quando só para facilitar a conta eles ganhavam em média 25 denários por mês 300 denários era o equivalente a um ano de salário bruto integral então para imaginar o valor do perfume multiplique a sua renda mensal por ano ou aqui normalmente já se calcula anual e tenta imaginar o valor disso e o povo fica doido com aquele dinheiro jogado fora porque eles estão focados em projetos dá para fazer isso dá para fazer aquilo dá para ajudar a pobre o tempo todo eles estão orientados em relação a qualquer tipo de adoração de contribuição não como um ato de adoração mas como uma forma de financiar projeto Jesus disse para não quer dizer que o projeto não é importante os pobres vão estar o tempo todo vocês ajudá-los mas Jesus começa a dizer essa mulher enxergou que nenhum de vocês enxergaram ela me enxergou e aqui nós precisamos entender que tem algo diferenciado e diz deixa a mulher em paz ela praticou uma boa ação para comigo ela fez o que pôde agora olha o que Jesus disse ela ungiu antecipadamente meu corpo para a sepultura porque ungiu antecipadamente os judeus que viveram muitos anos no Egito e saíram de lá com muito do comportamento cultural que absorveram tinham o hábito de embalsamar seus mortos onde é que se começava a embalsamar depois de morrer não enquanto vivo então a partir do momento em que morreu começa a embalsamar para colocar na sepultura existia inúmeras razões pelas quais eles faziam isso alguns dizem que era questão higiênica outros dizem para preservar durante mais tempo e ter aquela sensação estou com bom não vou nem entrar nessa especulação mas Jesus disse ela ungiu antes agora por que que alguém ungiria antes a pessoa que está viva o ato de embalsamar era feito para preservar o corpo agora preste atenção um dos salmos messiânicos mais citados no novo testamento é o salmo 16 que entre várias declarações diz não deixará sua alma na morte e nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção nos três dias em que esteve morto o corpo de nosso senhor nunca entrou em decomposição diferente de Lázaro que com quatro tirava mal o corpo de Jesus nunca entrou em decomposição o que Jesus está dizendo o que essa mulher fez foi um ato profético meu corpo não precisa de um bálsamo que o preserve ele será preservado pela unção do espírito e ela está trazendo por meio de um ato profético uma mensagem de que a unção e o poder do espírito preservará o meu corpo Jesus está dizendo ela enxergou e discerniu o que nenhum de vocês está vendo ela me enxergou ela focou na minha pessoa e acredito que aqui nós temos uma das maiores chaves a questão não é o projeto em si é ver a oportunidade de fazer algo pelo senhor diante de qualquer situação Jesus ensinava isso ele diz que no tribunal no julgamento das nações alguns ele vai dizer eu tive fome você me deu de comer eu tive sede você me deu de beber quando é que foi mesmo ele diz quando fez para o pequenino estava fazendo para mim foi o que eu ensinei a vocês então estou reconhecendo o que você fez por mim se você pararmos para pensar que a bíblia diz que tudo quanto fizemos fazemos devemos fazer para o senhor e não para os homens porque na hora da contribuição a gente muda esse negócio é legal vou apoiar esse não é legal não vou apoiar quando começamos a discernir ver o senhor eu acredito que nós temos por trás disso uma chave poderosa que nos permite honrar não uma instituição não a pessoa que promove um projeto mas acima de tudo a pessoa do próprio senhor acima de qualquer valor que a gente tenha qualquer coisa material aquela mulher ela olha para aquele perfume e diz é caro e daí vocês vão dar importância a isso importante é ele importante é o que ele fará por nós e sabe é nessa capacidade de mensurar os valores espirituais colocando Deus acima que nós temos a capacidade de subjulgar a concorrência e viver alinhado com o senhor de uma forma diferente a partir desse momento ele vai dizer eu posso encher os seus celeiros fazer transbordar seus lagares a maioria de nós hoje não planta e colhe naturalmente mas o que a bíblia está falando gente a gente vive a mentalidade do crédito a gente primeiro gasta depois corre atrás de trabalhar para pagar o que a gente já gastou hoje em dia eu tenho conhecido que anos atrás falou uma frase que eu nunca mais esqueci ele falou hoje em dia só estar zerado no banco já é prosperidade você não precisa estar em dinheiro só não estar devendo já é prosperidade porque é o sistema de crédito agora quando a bíblia nos remete a um tempo antigo o cara primeiro plantava trabalhava colhia quando colhia ele tinha um estoque para comer e plantar de novo normalmente tudo que ele iria colher dali para frente a provisão chegava antes eu não estou aqui pregando riqueza mas Deus quer trazer para mim e para você provisão antecipada e há um lugar diferenciado onde eu e você podemos entrar quem está entendendo diga amém vocês aguentam um pouquinho mais? então vamos começar de novo abra sua bíblia agora na segunda epístola de Paulo aos coríntios no capítulo 9 passou esse negócio começar de novo é brincadeira? não eu vou compartilhar outra mensagem e as duas se misturam segundo aos coríntios capítulo 9 verso 5 que hora que expulsam a gente da igreja mesmo? segundo aos coríntios 9 e 5 diz assim portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta com uma expressão de generosidade e não de avareza antes de abrir o segundo assunto estágio 2 deixa eu fechar o primeiro entender honra tem sido um dos grandes diferenciais do meu relacionamento com Deus minha mulher brinca com os amigos mais próximos que nos últimos anos eu virei um ofertante compulsivo ela disse se alguém souber onde são as reuniões do OAA ofertantes anônimos me encaminhar a fazer os 12 passos porque ela diz o negócio está muito sério ali mas entender essa perspectiva de ver o senhor de colocá-lo acima tem sido na minha vida algo extraordinário mas eu só vou finalizar depois que eu terminar o estágio 2 então vamos lá agora Paulo disse que julgou necessário em outras versões julguei importante enviar um grupo de irmãos que o precedessem que chegasse antes dele na visita aos corintios com uma missão qual era o propósito? preparar a dádiva deles eu lembro do dia em que eu comecei a prestar atenção nisso falei preparar a oferta uma oferta precisa ser preparada ué se não precisasse ele não tinha mandado esse time na frente dele agora pergunta prática o que é preparar a oferta a primeira coisa que eu pensei falei bom alguém tinha que chegar antes avisá-los numa época que não tinha uma comunicação como hoje para ninguém ser pego de surpresa então eles tinham que saber que iria ter uma oferta mas o texto nos mostra que eles já sabiam já vou te provar aqui que eles já sabiam então de repente interrubei e falei não essa hipótese não cabe eles já sabiam eu pensei não então essa equipe foi lá lembrá-los do que eles já sabiam mas tentar promover um engajamento um nível de envolvimento para que a oferta desse bom resultado para qualquer que fosse o projeto mas a verdade é que o texto também nos mostra que eles já estavam engajados como sabemos disso ele diz que enviou a equipe para preparar de antemão e diz a oferta que vocês prometeram então vocês prometeram eles tanto sabem que vai ter oferta como já estão engajados então não era nem notificada a oferta para não pegar de surpresa e nem tentar criar uma resposta mas ele diz qual era o propósito para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que nossas contribuições de expressão elas comunicam algo a bíblia diz em Hebreus 11.4 que a oferta de Abel ainda fala significa que falou na época e continua falando até hoje porque nossas ofertas falam elas tem uma linguagem não verbal então quando ele está falando de expressar ele está falando de algo que está sendo comunicado por meio daquilo que nós fazemos e ele diz para que ela esteja pronta como uma expressão de generosidade e não avareza e da oferta pode expressar generosidade ou pode expressar avareza durante muito tempo eu pensei de forma equivocada que generosidade era disposição de dar e avareza em contrapartida seria indisposição de dar se isso fosse verdade seria impossível a oferta de alguém que já está doando expressar avareza porque se a avareza é indisposição de dar e o cara está dando ele já não está na avareza mas a Bíblia diz que uma oferta pode expressar avareza porque os nossos conceitos de generosidade e avareza muitas vezes são equivocados generosidade não é disposição de dar e avareza não é indisposição de dar generosidade tem a ver com alegria na hora do dar se você olhar o contexto Paulo vai falar disso verso 6 isso afirma aquele que semeia pouco também colherá pouco que semeia com fartura também colherá com fartura 7 cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama quem dá com alegria não com tristeza eu lembro de um camarada que Deus um dia me levou dar uma palavra profética para ele estava pregando no culto e nessa reunião primeira vez estava na igreja não conhecia ninguém quando terminou o culto virei pastor falei aquela pessoa vestida assim assada é da sua igreja ele falou é membro aqui sim falei eu tenho uma palavra de Deus para ele por ética eu não vou falar com ele sozinho eu preciso de você junto ele disse pode entrar naquele gabinete aqui do lado que eu já levo ele e daqui a pouco ele entra com o camarada e a esposa e eu falei para ele enquanto eu pregava Deus me chamou a atenção e ele me deu uma palavra a seu respeito ele falou pastor estou aberto estou ouvindo eu falei para ele ele me disse que você tem dito para as pessoas a sua volta que se você pudesse ter uma audiência com Deus e fazer uma única pergunta você já sabe exatamente o que você iria perguntar ele falou é verdade eu tenho dito isso ele olhou para mim e falou e Deus te revelou a pergunta eu falei revelou ele disse você tem dito as pessoas que você gastaria esse crédito de uma única pergunta para questionar ele cadê a minha colheita porque eu planto 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 não vejo colheita nenhuma e a tua palavra promete colheita ele arregalou os olhos e falou realmente é isso que eu tenho dito que perguntaria ele falou mas Deus revelou a resposta eu falei revelou aí ele ficou curioso falou o que ele disse ele falou ele me perguntou eu falei ele me mandou te responder com um versículo João capítulo 12 verso 24 ele me olha com a cara de não faço ideia do que está lá eu sinto para você Jesus disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto semente só tem direito a colheita quando morre não quando não morre ele falou não estou entendendo eu falei explico quando descobriram há muito tempo atrás lá no Egito a tumba do faraó Tutankhamon eu nunca sei se fala Tutankhamon ou Tutankhamon então para os mais íntimos tuta é impressionante a quantidade a quantidade de tesouros tinha lá eu já vi uma parte deles no museu do Cairo é impressionante os egípcios tinham essa ideia de que tinham que enviar o morto para a próxima vida com tudo que ele pudesse precisar como se fosse possível levar algo então as pessoas importantes eram riquezas eles punham roupas eles punham alimentos e tinha muito trigo na tumba do faraó a umidade é muito baixa quase nula mas numa tumba selada ela ficou praticamente nula e quando eles descobriram isso eram trigos milenares enquanto os arqueólogos estavam de olho no resto alguns cientistas pegaram alguns daqueles grãos e plantaram e para surpresa deles esses trigos milenares vieram germinar depois porque isso nunca aconteceu antes porque sem umidade a semente não apodrece não morre se não morre não frutifica eu falei para ele você teria direito a uma colheita se a semente morresse se a semente nunca morreu ele falou pastor não estou entendendo eu falei eu explico você pode entregar seu dízimo suas primícias oferta missionária seus dízimos tudo o que você vem falando mas meu amigo só falta você fazer um pranto do lado do gasofilaste tipo um velório eu vou sentir tanto só falta eu falei isso nunca sai do seu coração você não tem alegria nenhuma nisso que você está fazendo e tem gente que é assim um jovem da igreja anos atrás falou para mim pastor eu andei fazendo as contas quantos de salada eu poderia ter comido com o dinheiro que eu ofertei eu falei você quer de volta? ele disse não o que é isso eu falei então não faça a conta ou dão jeito de depositar na sua conta de volta porque não pode ser esse o coração o camarada contabilizando a dor do que perdeu eu falei não é o que Deus espera de nós eu falei a partir do momento que você chegar ao lugar onde aquilo morre você entrega de verdade pode esperar a colheita antes disso não Deus está dizendo que não é para contribuir com tristeza nem necessidade nem necessidade não é necessidade de um projeto e nem só a sua ah pastor me ensinaram quando eu estou em momentos nem necessidade eu devo dar mais eu também faço isso mas eu não faço só por causa disso eu tento agir de maneira em que eu demonstro a minha fé de que a necessidade não me controla e não muda o valor que atribuiu a Deus mas eu não faço só em troca ainda que Deus tenha prometido o retorno essa não pode ser a essência da motivação a Bíblia diz Deus ama o que dá com alegria não quer dizer que Ele só ama quem dá com alegria a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos mas está dizendo que Ele tem um prazer quando encontra quem dá com alegria e sabe como é que eu entendo isso? Efésios 5.1 diz nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados Deus tem prazer quando encontra filhos que se inspiram no seu caráter e refletem a sua natureza na terra andando em generosidade por quê? porque Deus é generoso João 3.16 diz Deus amou o mundo de tal maneira que a maior expressão do amor de Deus é relacionada com a sua capacidade de doação Deus é generoso Tiago capítulo 1 verso 5 se algum de vocês tem foto de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente ou dependendo da versão generosamente por que é que Deus tem alegria? qualquer pai sente satisfação ainda que sejamos seres imperfeitos quando percebemos que inspiramos nossos filhos de alguma forma de alguma forma meu filho Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade um dia ele falou pai quando eu crescer eu quero ser que nem você eu legal filho mas não levei aquilo muito a sério ele falou pai estou falando sério eu quero pregar como você prega eu quero mover nos dons do espírito como você move mas acima de tudo eu quero ter um caráter como o teu e eu olhei falei 14 anos o que você entende de caráter? ele falou pai eu estou de olho em você e ele escreveu episódios dos últimos dois anos que eu nem percebi que ele estava percebendo dizendo nessa situação o senhor podia ter agido assim ou o senhor agiu dessa forma nessa outra isso aqui era mais fácil eu escolher o caminho mais difícil essa outra e eu fiquei olhando aquilo falei esse menino conhece minha versão sem cortes dentro de casa não é a versão com filtro com cortes é a sem cortes e ainda conhecendo as limitações do pai ele consegue encontrar inspiração tem gente que fala diante de um elogio eu ganhei o dia eu ganhei o ano ganhei a vida inteira aquele dia uma outra ocasião foi minha filha ela devia ter 9 para 10 anos de idade e ela tocou no assunto que na época era proibido para ela casamento a gente estava voltando a cerimônia a marcha no oficial toca na cabeça das meninas desde cedo e ela vira para mim e diz assim papai no dia do meu casamento eu quero que você entre comigo na igreja vestido assim assim assado eu olhei para ela e falei você não tem nem idade para estar pensando nisso você nem sabe o que é casamento e já fui dando um corte ela falou e pai você está por fora eu já até sei o tipo de marido que eu quero ela falou isso foi a mesma coisa que apertar um botão que bota o vulcão paterno em erupção e eu ia soltar os cachorros para cima dela quando o Kelly mulher de Deus sábia ela rapidamente olha para mim e dá um sinal assim tempo e ela sinaliza bem rápido ouve primeiro fala depois eu seguro aquilo tudo que eu estou para falar olho para ela faço cara de paisagem pergunto que tipo de marido seria esse ela olha sorri para mim e diz alguém que me trate como o senhor trata a mamãe pensei como é que eu vou falar mal disso agora mas para não ficar por baixo falei difícil vai ser achar um desses meninos e não é que encontrou o melhorzinho que o pai mas eu penso essa menina conhece a versão limitada sem corte de papai pai ela não escolhe ela pegou o que veio o marido ela pode escolher e ela quer alguma coisa parecida eu falei pela bondade e misericórdia de Deus tem que ter alguma coisa que está inspirando e para mim como pai são dois dos melhores elogios da vida inteira que eu escutei porque eu estou falando isso se nós como seres imperfeitos já temos prazer de ver filhos inspirados a reproduzir o modelo você imagina o pai perfeito nada nada para consertar é o que ele espera de mim e de você e é o que eu e você precisamos entender que o Deus que é generoso ele espera de nós generosidade então quando Paulo está dizendo envia essa equipe para preparar vocês ele não está preparando os irmãos para expressar generosidade para melhorar a arrecadação isso não é o coração de Paulo aliás ele escreve aos filipenses e diz a esses irmãos lá da Macedônia ele diz filipenses 4.c7 não que eu procure o vosso donativo ele diz o que eu quero é o fruto que cresça para a vossa conta Paulo está dizendo eu não estou interessado no que vocês vão entregar e sim no que vocês vão receber e preste atenção ele não está falando só de bênção material e financeira o que é muito maior do que isso então a primeira preocupação que eu vejo Paulo sinalizando inspirado pelo Espírito Santo sobre a importância de expressarmos generosidade tem a ver com o que? com manifestarmos a natureza o caráter de Deus nessa terra quem está entendendo diga amém agora a segunda coisa que eu quero destacar e aí nós vamos falar do coração com que ofertamos que faz toda a diferença a atitude correta que tem a ver com tudo que destacamos sobre honra até então mas a segunda ênfase que eu quero dar aqui sobre a importância de expressar generosidade é que nossa atitude ela determina a revelação de Deus que a gente tem eu vou repetir nossa atitude determina a revelação de Deus que nós temos então deixa eu explicar eu não tive dois pais eu tive um pai só mas tinha hora que eu chegava em casa encontrava a versão alegre feliz de papai tinha momentos que eu chegava em casa encontrava a versão aborrecida quase furiosa de papai ele não era bipolar ele não tinha dupla personalidade mas porque eu encontrava comportamentos tão diferentes muitas vezes isso tinha um único motivo o meu próprio comportamento então por exemplo eu nunca encontrei a versão aborrecida de papai e nunca apanhei por apresentar um boletim com nota escolar boa mas quando eu chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disco e denúncia antes da minha chegada para comunicar algum delito leve a versão que eu encontrei de papai era outra por que eu estou dizendo isso? um dia eu passei perto de dois irmãos na igreja e os dois estavam no embate teológico e eu não sei eu tenho uma coisa assim desde o início do pastorado eu amo colher as pérolas de sabedoria no meio do povo então eu vim passando quando eu percebi o que era briga um advogava a bondade de Deus outra a severidade de Deus eu já fui segurando o passo passando devagar prestando atenção um deles viu que eu estava de olho na conversa falou pastor pastor para aqui ajuda a gente aí ele olha para mim e diz e aí ajuda nós Deus é bom ou é severo? eu falei ué eu tenho duas respostas ele falou quais? falei primeiro ele não é um ou outro ele é os dois Romanos 11 e 22 fala da bondade de Deus da severidade de Deus porque é que vocês estão tentando escolher um ou outro se ele é os dois? o cara falou se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta o que é que sobrou para a segunda? eu falei a segunda depende ele diz como assim dos dois que ele é qual você vai descobrir que ele é depende de você o texto diz assim para com os que creram ele manifestou bondade para com os que caíram ele manifestou severidade porque sua atitude determina qual é a revelação de Deus que você vai ter então com isso em mente eu quero que você vá comigo para o salmo 18 versos 25 e 26 salmo 18 versos 25 e 26 a gente tem uma variação de palavras de versão para versão mas o texto diz assim para com quem é fiel fiel te mostras outra tradução diz para com benigno benigno te mostras a NVI em vez de usar a expressão te mostras te revelas porque aí significa Deus se mostrar se revelar mas ele segue diz com o íntegro também íntegro com o puro puro te mostras e com o perverso inflexível o que nós temos pelo menos três vezes aqui é o que nós podemos chamar de mutualidade ou reciprocidade para com o fiel Deus se revela fiel para com o íntegro Deus se revela íntegro e para com o puro Deus se revela puro basicamente o que ele está dizendo sua atitude e fidelidade te permite ter uma revelação da minha fidelidade por outro ele está dizendo sua atitude e integridade te permite ter uma revelação da minha integridade mas por outro ele está dizendo sua atitude e pureza te permite ter uma revelação da minha pureza agora ele não se mostra puro para o fiel ele não se mostra fiel para o íntegro e nem íntegro para o puro embora ele seja tanto um quanto o outro mas ele está dizendo você que andou em fidelidade vai criar uma reciprocidade de revelação você vai descobrir isso você que andou em integridade vai descobrir algo relacionado a sua atitude você que andou em pureza também mas pastor então por que se é reciprocidade para com o perverso ele não se mostra perverso porque não há perversidade em Deus então perverso eu disse para você no nosso contrário eu te resisto falando uma linguagem contemporânea para você cabeção não tenho nada para mostrar agora dito isso o que eu e você precisamos entender para com o generoso que é a nossa ênfase Deus se revela o que? andar em generosidade nos levará a uma revelação da generosidade de Deus quem for o primeiro cara na Bíblia a entender Deus como Jeová gireu o Senhor proverá é uma pergunta quem foi? Gênesis 22 gente Abra? pelo menos oão Abra? quando Abraão entendeu isso Abraão está indo ao Monte Moriá com seu filho Isaac levando ele para o sacrifício menino já crescido começa a olhar em volta pensar um pouco e diz papai está faltando nada não? como assim meu filho? papai nós não estamos indo fazer um sacrifício? sim meu filho papai cadê o animal do sacrifício? quem é que vai fazer o sacrifício? não leva o animal imagina o menino dizendo nós estamos levando a lenha o cutelo o fogo faltou o principal imagina você chegando no posto não aqui com vocês vai dar certo porque aqui é diferente imagina você chega num posto de gasolina lá do Brasil e falando para o frentista enche o tanque porque aqui vocês não tem frentista sumiram alguém apertou um botão eu não acho em lugar nenhum você chega para o frentista e fala assim enche o tanque mas você chegou a pé imagina o frentista olhando para você dizendo não está faltando um tanque você não tinha que ter vindo com uma moto com uma caminhonete com um carro alguma coisa que tem tanque porque ninguém vai encher o tanque sem levar o principal o menino está dizendo papai cadê o animal do sacrifício? Abraão diz Deus proverá para si meu filho o animal do sacrifício a vida inteira eu lia isso e achava que Abraão deu um desperto com o menino que ele foi invasivo até porque se eu sou o garoto e ele diz o sacrifício é você então me pega na corrida gente gente sério eu não ia olhar papai teve uma revelação de Deus ele falou o velho está gagá quer me matar agora qual a leitura que Jesus faz sobre esse episódio em João 8,56 Jesus diz assim Abraão viu o meu dia e se alegrou os judeus de volta falam peraí você não tem 50 anos vai dizer que você e Abraão se trombaram por aí Jesus não falou de um conto Jesus disse Abraão viu o meu dia onde ele diz meu filho Deus proverá pra si o cordeiro ele não está nem falando só de Isaac ele está dizendo assim como você garoto que foi sentenciado a morte terá um cordeiro substituto porque Abraão cria numa intervenção de Deus é bíblia enfática sobre isso e de chegará o dia onde cada um de nós sentenciado a morte e condenação proveniente dos seus próprios pecados escapará da morte que merece porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo é Jesus dizendo ele viu o meu dia e se alegrou então eu não gosto quando as pessoas usam o termo Deus proverá só pra falar de dinheiro a provisão divina é muito maior do que aquilo que afinal não exclui inclui mas não se limita a isso agora preste atenção o cara que teve a revelação de Deus como Jeová gireteve quando? quando ele está indo entregar o que ele tem de melhor agora para comigo e pensa não é só isso esse cara entende que um dia Deus dará o seu próprio filho por cada um de nós numa época que não tem profecia messiânica pode dizer que não tem nenhuma Gênesis 3 lá no Éden nós vemos Deus dizendo da semente da mulher da descendência da mulher virá o que esmagará a cabeça da serpente que era genérica e vaga na época do patriarca Abraão nós não temos detalhes nenhum de revelação do plano aliás lá na frente Paulo ainda vai chamar que isso tudo era um mistério oculto e escondido mesmo que foi sendo falado ao longo dos anos como que Abraão sem nenhuma pavimentação bíblica vamos dizer assim entende que Deus tem um filho para dar no momento que ele se dispõe a entregar o seu próprio filho abre-se no reino do espírito uma reciprocidade ele entende que Deus tem um filho para dar porque sua atitude determina a revelação de Deus que você tem quando eu e você escolhemos andar em generosidade além de refletir o caráter de Deus em chego de satisfação nós entramos num lugar que nossos olhos espirituais se abrem estou falando isso gente porque milagre de provisão os resultados eles dependem da revelação agora se para o generoso Deus se revela generoso a pergunta é para o avarento ele não vai se revelar avarento porque não tem avareza nele então avarento ele resiste em outras palavras como brinquei antes para você cabeção não tenho nada para mostrar andar em avareza nos coloca no lugar de cegueira espiritual de incapacidade de entender a generosidade de Deus eu quero tentar te mostrar isso Marcos capítulo 8 a partir do verso 1 diz assim naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão foco aqui outra vez esse é o segundo milagre da multiplicação dos pães primeiro está registrado em Marcos 5 segundo aqui em Marcos 8 e não tendo o que comer Jesus chamou os discípulos e lhes disse tenho compaixão dessa gente porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer se eu os mandar para casa em jejum eles falecerão pelo caminho e alguns deles eram de longe mas os discípulos lhe responderam responde com uma pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na bíblia os discípulos lhe responderam como poderia alguém saciá-los de pão nesse deserto gente vamos falar sério eles estão diante de Jesus a fonte da provisão divina encarnada na frente deles e eles olham para Jesus e diz de onde poderia alguém a parêntese incluindo o senhor fecha parêntese fatá-los de pão nesse deserto gente se fosse a primeira vez que Jesus fosse operar o milagre a gente tinha que dar um desconto dizer os caras nem sonham nem imaginam mas ele já tinha feito antes eu não sei porque eu vivi isso com meus filhos quando eram crianças então as vezes eles me acompanhavam nos cultos e de repente tinha um culto que mover era completamente diferente era um profético era cura era milagre mas eles estavam em outro lugar que a direção de Deus era só ensinar mas meus filhos ficavam me olhando dizendo pai faz de novo aquele negócio do outro culto eu imagino que a expectativa de Jesus talvez pela minha lente experiência fosse que os seus discípulos olhassem para ele e dissessem faz de novo a parada do pão foi insano aquele negócio foi doido Jesus vamos naquela de novo agora eles olham para Jesus e perguntam onde poderia alguém incluindo o senhor fatá-los de pão nesse deserto agora vamos continuar lendo o texto Jesus perguntou quantos pães vocês têm eles responderam sete quantos evangelhos mostram que eles precisaram fazer um levantamento imagina eles distribuindo a multidão enviando os doze discípulos e depois eles voltam para poder dar a resposta a Jesus imagina quando eles se reúnem alguém pergunta e aí Pedro aqui não tinha nada e aí João também nada e aí Tiago também não e aí Felipe aqui rolou um anotava e aí você Natanael olha aqui rolou dois eles vão anotando e no final eles chegam à conclusão então nós vamos falar para Jesus que são oito pães aí alguém diz sete ele diz mas tem oito mas escreve sete eu quero te provar que tem um pão escondido nessa história ou para mim crescer em São Paulo a gente chamaria de pão mocosado no mocor escondido vamos ler então mandou o povo assentasse no chão pegando os sete pães partiu-os e após ter dado graça os deu seus discípulos para que esses os distribuíssem repartindo entre o povo tinham também alguns peixinhos e abençoandos mandou que esses igualmente fossem distribuídos comeram-se fatário e dos pedaços restantes recolheram sete cestos eram cerca de quatro mil homens então Jesus os despediu o verso 10 diz que eles embarcaram entraram no barco pula comigo um pouco 14 para ganhar tempo ora os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só então espera aí se eles esqueceram de levar pão e tem um pão no barco esse pão estava no barco o tempo todo é impossível que quem quer que seja que guardou aquele pão numa hora que o povo está três dias sem comer que não sabe que o pão está lá gente aí imagina uma reunida e dizendo bom são sete aqui mais o nosso oito sete deixa o nosso quieto imagina até o nível de argumentação da outra vez era mais gente cinco mil homens e era menos pão ele resolveu agora é só quatro mil homens com mais pão deixa o nosso quieto Mateus deixa o nosso quieto na minha cabeça cinco dos dois apóstolos estão metidos na conspiração do pão morrosal e eu tenho a implicância que Judas e Tomé são quatro e cinco eu tenho não é a Bíblia sou eu é suspeita mas eu tenho Tomé pela descrença e o Judas todo mundo sabe porquê agora o texto diz que Jesus os preveniu verso 15 o contexto é não ter pão Jesus os preveniu fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Mateus explica que ele está falando da doutrina dos fariseus mas eles ouvem o fermento pensa já literal e começaram a discutir entre si dizendo diz o verso 16 e diz isso porque não temos pão quando Jesus percebe que eles acham que ele está reclamando de não ter pão olha o 17 me digam você se você acha que Jesus está feliz Jesus percebeu isso e perguntou porque vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão vocês ainda não percebem nem compreendem tem o coração endurecido tendo olhos não vem tendo ouvidos não ouve quem acha que ele está feliz tudo bem que o tom que eu li também ajudou não se lembram de quando partiu os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços eles recolheram eles responderam doze então não era minésia eles lembravam o que ele tinha feito só que na primeira doze cestos cheios por que doze porque eram doze apóstolos e cada um dos doze voltou com o seu cesto cheio agora Jesus diz lembra da primeira lembramos olha o verso vinte e de quando partiu os sete pães para os quatro mil quantos cestos cheios de pedaços eles recolheram responderam sete dessa vez não é doze cinco voltou com o cesto vazio é por isso que eu tenho motivo para imaginar que cinco estão na conspiração agora olha o vinte e um Jesus relaciona uma coisa com a outra é o que eles disse é o que Jesus lhes disse vocês ainda não compreendem se fosse escrito linguagem contemporânea esse versículo essa frase Jesus estaria assim alô caiu a ficha de seis não então deixe-me te dizer algo quando eu e você nos recusamos a andar em generosidade isso não vai impedir Jesus de alimentar as multidões não vai eu já vi pregador apelando se o Senhor não me ofertar a porta da casa de Deus vai fechar as almas vão para o inferno só faltava dizer a culpa é sua seu avarento eu dava logo um dezão para salvar uma alma e me livrar do peso mas deixe-me te dizer se você não ofertar a porta da casa de Deus não vai fechar coisa nenhuma Jesus disse eu edificarei a minha igreja com ou sem você ele vai fazer a pergunta não é se ele pode alimentar as multidões sem o seu pão a pergunta é se entregar o pão você vai ter que ser cheio depois? não porque quando deixamos de andar em generosidade escolhemos avareza nossa atitude não encontra uma reciprocidade para a revelação nossos olhos ao invés de se abrir se fecham e eu lamento crentes que nunca vivem milagre de provisão eu posso virar à noite contando história para vocês tem uma testemunha aqui comigo que é minha esposa nós já vivemos as coisas mais doidas que você pode imaginar eu vou dizer por resto tem Mastercard provisão não tem preço eu lembro de uma viagem que nós fizemos e o Espírito Santo falou comigo sai e vai agora eu fiz as contas falei não tenho dinheiro para o pedágio vai faltar para o último me obedece senta no carro e vai minha filha Alice ainda não tinha nascido o Israel era bebê entramos no carro e saímos para a viagem o horário que eu estava saindo o pior ia passar naquele pedágio de noite e quando estamos chegando no último pedágio era uma viagem longa realmente não tem dinheiro mas eu pensei essa provisão já está aqui falei meu amor dá uma olhada nessa bolsa bolsa de mulher parece que cria as coisas aparece de tudo vai que tem algum dinheiro esquecido em algum lugar ela falou já revirei a bolsa e o carro e não temos nada eu falei dá aquela procurada mais uma vez ela falou mulher não procura que nem homem a gente procura direito eu falei não tem nada aqui no carro não não tem nada ela diz e aí como vai ser eu falei não sei quando estávamos chegando perto do último pedágio começou a chover e a chuva foi ficando forte e daqui a pouco nós entramos já assim bem perto da praça de pedágio numa chuva de granizo e quando entramos naquela chuva de pedras de gelo todo mundo estava encostando o carro por precaução para evitar quebrar o parabris eu também liguei o pisca alerta com todo mundo e fiquei segurando e eu percebi que eu estava a 200 metros do pedágio não tinha dinheiro para passar não adiantava voltar porque não tinha dinheiro para outro pedágio não tinha dinheiro para gasolina não sei o que está no tanque para chegar e eu simplesmente encostei ali e falei Jesus eu vim até aqui não sei como o senhor vai fazer mas nós vamos ficar confiando no senhor botamos um louvorzão estamos orando adorando de repente eu tomo um susto que está aquela barulheira de pedra batendo mas um cara começa a bater tão forte na minha janela que acho que quase ele quebra o vidro e eu levei um susto abri um pouquinho só entrava muito pedra de gelo ele com calhamaço de jornal para proteger a cabeça das pedras de gelo segurando aquilo ele só olha para mim e diz faltou dinheiro para pagar o pedágio eu hã? ele diz toma ele me deu o valor exato que faltava correu na administração na direção da administração do pedágio até hoje eu fico com vontade de dizer para Jesus quem foi? eu posso te contar história após história a gente tem um pastor de uma das nossas igrejas foi missionário em Angola há muitos anos no auge da guerra civil da UNIT e ele falou Luciano numa certa ocasião a gente se uniu com a ONU que forneceu alguns caminhões uma outra ONG que deu comida e nós agência missionária entramos com a mão de obra e fomos dirigir os caminhões distribuir alimento num campo de refugiados ele diz no primeiro dia nós chegamos com muita comida mas aquele negócio começou a desaparecer depressa o povo estava com fome e diz o que sobrou para os próximos dias era só farinha de milho o povo pelo menos na época chamava aquilo de fuba algo parecido com o nosso fubá ele falou Luciano imagina um negócio feito sem sal sem tempero sem condimento sem nenhum acompanhamento só aquilo foi depois de uns dias comendo só o fuba nosso intestino já estava até ressecando ele diz um dia nós entramos três missionários numa cabana de sapé e começamos a orar ali enquanto nós estávamos orando um criou coragem falou tem misericórdia de nós a gente é grato pelo fuba mas manda uma carninha bastou o primeiro ter coragem aquilo virou um avivamento sim meu Deus manda carne manda carne os três começaram ele falou Luciano enquanto nós orávamos ele falou aquele telhado de sapé entrelaçado é tão entrelaçado que o pouco de água quando chove não passa ele falou não me pergunte como ele falou nós chamamos no Brasil de rolinha lá um pouquinho maior chamam de rola ele falou desce do céu eu apelidei ela de uma rola kamikaze ela atravessa aquele telhado de sapé cai abobalhada abobalhada no meio da roda de oração um dos irmãos já dá um ô glória pega uma panela e bamba na cabeça da bicha mas alguém olhou mediu o tamanho e falou senhor nós estamos em três manda mais quando o primeiro gritou manda mais os outros manda mais e foi enquanto a gente orar veio a segunda veio a terceira um dia desse eu perguntei pra ele falei vocês repartiram com mais alguém falou pastor nós fizemos a conta nós estávamos olhando em três Deus mandou três nós pensamos isso é só pra quem ora deixa eu te dizer uma coisa uma coisa é o camarada ter dinheiro pra ir uma churrascaria a outra é estar no meio do nada vendo Deus dizer eu cuido de você agora tem crente que nunca vem milagre de provisão minha pergunta é por quê? porque lhes falta a generosidade que vai abrir os olhos pra generosidade de Deus terceiro e último lugar pra terminarmos nossa atitude determina não só a revelação que temos mas consequentemente os resultados que teremos em provérbios no capítulo 11 nos versos 24 e 25 a palavra de Deus nos ensina uma lição importante provérbios 11 24 e 25 diz assim uns dão com generosidade e tem cada vez mais outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza então generosidade retém mais do que é justo guarde a frase mais do que é justo o verso 25 diz a pessoa generosa o original diz a alma generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada eu chamo isto de efeito bumerangue ou a lei de dar e receber tudo que vai e volta quem dá de beber mata a sede de outros terá sua sede saciada agora o que eu e você precisamos entender é o que significa reter mais do que é justo segundo a carta de Paulo aos Coríntios nós lemos lá o capítulo 9 e a gente viu Deus nos preparando para expressar a generosidade nós vimos que Deus ama aquele que dá com alegria mas tem alguns ajustes que nós precisamos fazer na nossa maneira de pensar qual a razão pela qual Deus quer trazer retorno ou provisão na vida de um cristão porque eu olho para muita gente para muito crente e eu percebo que honestamente ele está fazendo aquela confusão que eu mencionei antes ele acha que prosperidade bíblica vai fazer dele uma espécie de represa em vez de um rio então se a gente voltar lá segundo aos Coríntios 9 que foi o texto inicial dessa segunda parte ele diz assim no verso 8 pois é que Deus ama o que dá com alegria ele diz Deus pode tornar abundante em vocês toda graça observe a frase graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência eu vou pedir para você repetir isso comigo diga tendo sempre em tudo ampla suficiência só mais uma vez como se estivesse jantado tendo sempre em tudo ampla suficiência o que é ter sempre hoje amanhã depois da manhã é semana a próxima outra esse mês o outro o outro também esse ano o outro o outro também e não estou dizendo que nós não podemos ter intervalos circunstanciais diferentes mas estou falando de continuidade tendo sempre em tudo não apenas numa área ou outra ampla suficiência não apenas suficiência ampla suficiência eu não tenho a menor dúvida de que Deus não quer te dar só o que você precisa um dia no início do meu ministério pastoral recebi a visita de alguém que disse ter vindo de outra cidade queria conhecer a igreja o culto me ouvir pregar eu inocente estou achando estou na frente de um fã de um admirador aí eu pergunto para ele o que você achou como é que foi sua experiência ele olhou para mim num tom de sarcasmo ele falou eu creio que eu posso rotular filosofia de vida cristã de vocês com duas frases e eu ainda sem entender falei quais são e aí ele fazendo alusão ao texto de provérbios que fala que a sangue de Suga tem duas filhas ele olha para mim e diz assim me dá, me dá essa hora eu vi que o tom não estava bom falei o que é isso que você está tentando dizer ele falou eu vi sua pregação ensinando o povo a ir a Deus buscar recursos em Deus ele falou vocês são um bando egoísta de interesseiro e me esculhambou e eu estou fazendo cara de paisagem estou tentando lembrar que além de crente eu sou pastor e eu estou ali segurando a onda eu olho para ele e falo imagino que você deve ter uma filosofia de vida cristã melhor do que a nossa eu tenho falei então nos ilumine nos ajude a crescer aí para o seu nível não adianta você só criticar a gente e não cooperar qual é a sua filosofia de vida cristã ele olhou para mim e disse assim eu não fico pedindo essas coisas para Deus o tempo todo mas você não pede nada eu digo para Deus se ele me der só o suficiente para eu sobreviver eu não preciso mais do que isso como é que é eu acho que eu não ouvi direito ele falou é isso que o senhor ouviu se ele me der só o que eu preciso para sobreviver está bom não preciso de mais nada eu falei e você tem a cara de pau de chamar a gente egoísta eu falei egoísta é tu não eu só peço o que eu preciso falei exatamente se você está pedindo só o que precisa você não tem plano para fazer nada por ninguém e a definição de egoísta é de alguém que pensa só em você então você só está pensando em você se tem um egoísta que é você falei eu lá quero saber da sua filosofia de vida cristã falei a minha bíblia diz quando o cara diz minha bíblia está sendo sarcástico porque supostamente era para ser tudo igual falei para ele minha bíblia diz em Efésios 4,28 o que antes roubava antes a conversão agora trabalhe ganhe o justo honesto para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado se Deus te der só o que você precisa você não tem mais nada para fazer para ninguém então nós precisamos ter uma mentalidade que Deus tem abundância agora qual o propósito da abundância não é transformar você em represa é fazer de nós leite e rio olha o que diz o texto verso 8 Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência vocês sejam abundantes em toda boa obra para que tenha ampla suficiência ser abundante em toda boa obra como está escrito distribuiu deu aos pobres sua justiça permanece para sempre olha o verso 10 e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês a bíblia diz Deus dá duas coisas semente ao que semeia e pão para alimento quando um lavrador colhe a primeira coisa que ele faz é estocar as sementes da próxima fase mas ele sabe que parte daquilo também é pão mas ele tem que distinguir o que é pão e será comido e o que é semente para ser plantado porque senão o estoque de pão não permanece eu e você precisamos discernir o que chega nas nossas mãos o que é pão e o que é semente o pão é a parte que você come é seu agora preste atenção a mesma bíblia que ensina provisão abundância ensina contentamento porque Deus não tem nenhum compromisso de multiplicar pão Paulo está dizendo que ele vai multiplicar a sementeira a bíblia diz tendo o que comer e o que vestir estejamos com isso satisfeitos contentes a verdade é que na esfera de pão a gente não precisa de tanta multiplicação gente mas se há uma razão para Deus multiplicar é porque nós vamos precisar de semente quem está entendendo quem não estava querendo entender olha o verso 11 assim tipo desse jeito vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade qual o propósito de Deus enriquecer o crente transbordar gente vamos falar sério eu citei lá no início da outra mensagem Tiago 4.3 que diz pedis e não recebeis porque pedis mal mas qual a definição bíblica de pedir mal o texto termina dizendo para esbanjardes em vossos próprios deleites pensa na oração que é candidata a ser ignorada é aquela onde você quer alguma coisa de Deus mas é só para você é para você esbanjar você não está focado em compartilhar com ninguém eu acho que o céu olha e diz não é prioridade joga para o lado ignora finge que não ouviu agora você quer aprender como chamar a atenção de Deus é quando você coloca o foco nos outros a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos Deus mudou o cativeiro dele quando você bota o foco nos outros em vez de você Deus pode fazer para você porque ele não vai alimentar esse ego que muitos de nós temos e carregamos mas quando a gente quebra isso a gente abre um espaço para a intervenção de Deus um anjo aparece para Cornélio e diz tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus esmola subindo para a memória fazendo Deus se lembrar da gente sim o que você faz pelos outros chama a atenção de Deus para você quem está entendendo a igreja tinha um compromisso de tocar a vida das pessoas desde o início a Bíblia diz não havia necessitado entre eles isso não é só o que eles transferiam para um departamento de assistência social da igreja no estilo de vida dos crentes assim como a gente não tinha que transferir evangelismo para um departamento de evangelismo todo crente tem que evangelizar não tem que transferir oração para um departamento de oração intercessão todo crente tem que orar todo mundo tem que semear na vida de gente necessitada e eu creio que aqui nós temos uma chave e é uma chave poderosa Deus falou Deus falou duas coisas distintas Abraão na primeira ele diz eu te abençoarei é legal ser abençoado por Deus Deus olha para ele e falou mas eu falei de ti uma benção deixa eu te dizer o melhor do que ser abençoado é ser abençoador melhor do que ser suprido é se transformar em supridor melhor do que ser provido é se tornar provedor e Deus quer nos levar a esse lugar com o coração correto ou seja nós não vamos transbordar só recursos nós vamos transbordar uma revelação de Deus e do caráter de Deus na terra quem está entendendo? no início da nossa igreja em Curitiba quando começamos a entender essas verdades nós instituímos um culto que ele acontecia de uma a duas vezes por ano no início ele era apenas uma maneira de lembrar o que nós ensinávamos nós apelidamos aquilo de o culto do dar todo mundo tinha que trazer alguma coisa para dar para alguém ninguém podia não dar nada só que tinha uns irmãos que já falavam já começavam a planejar não posso perder o culto do dar mas o que ele estava pensando é alguém vai me dar alguma coisa e se não ganhar ficava frustrado eu dizia gente o culto não é do receber é do dar não importa se você não ganhou nada o importante é que você dê porque a bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber a gente acredita nisso assim ah mais bem-aventurada a coisa é dar porque quando eu dou primeiro eu recebo depois quer dizer no final você fez do receber o mais importante o receber é uma maneira que Deus tem de retroalimentar o sistema de quem entendeu a generosidade e não está correndo atrás de mais nada ele simplesmente quer ser um instrumento de Deus vou multiplicar vou retroalimentar o sistema para que esse generoso continue ativo o tempo todo mas isso não tem a ver com sentimentos de ganância de avariza de egoísmo que eu e você temos alimentado em nome da benção de Deus algo tem que mudar dentro de nós o que nós começamos a ver nesse culto do dar foi uma revolução um dos primeiros casos que nós tivemos eu lembro meu próprio filho ele falou pai eu trouxe um brinquedo para dar de presente ganhei 10 falei que legal filho me mostra ele falou pai o senhor falou que o culto era do dar não do receber o Deus 10 falei ah claro desculpa aí foi mal um irmão da nossa igreja estamos falando de 18 anos atrás já tinha saído na época as TVs de tela plana mas não era para qualquer um ele ainda tinha uma televisão daquelas de 29 polegadas mas da era do tubo quando ele comprou eu me lembro aquilo era o valor de um carro era o orgulho dele ter comprado aquilo não valia já tanta coisa mas era o orgulho dele no primeiro culto do dar Deus falou com ele e com a esposa que eles deveriam dar aquela televisão para um casal que estava casando não me lembro se ia um casal recém casado mas não tinham TV os dois sentiram a mesma coisa e deram mas não deram porque tinham mais de uma ficaram sem não aconteceu nada no dia seguinte nem na semana seguinte nem no mês seguinte mas uns seis meses depois os dois estavam fazendo compra no supermercado e na hora de passar a compra no caixa a mulher pegou 2mm 2 pacotes de confete e colocou ele pegou e tirou ela pegou de volta colocou ele pegou e tirou aí diz amor vamos levar e diz não estamos podendo você tenta imaginar quando dois pacotes de M&M não cabem na compra do mês como está contada a coisa ela falou mas Deus falou comigo que é para a gente levar ele falou esse golpe não cola Deus te deu uma palavra para levar o chocolate ela diz eu estou falando sério ela diz ele falou não só para levar mas para você mandar um SMS para essa promoção que está aqui tinha mesmo uma promoção ele falou amor não estamos podendo gastar nem o SMS na época era taxada as mensagens e dizer o que dizer o M&M ela diz Deus falou comigo da mesma forma que falou no dia da televisão foi a diferença que aquele dia ele falou com nós dois ela falou se você não está ouvindo ele acredite em mim tire qualquer outra coisa nós ficamos sem comer mas nós vamos levar esse M&M mandou o SMS a M&M ficou um mês tentando falar com ele ele desligava o telefone achando que era trote um dia a moça falou moço pelo amor de Deus antes de você desligar deixa eu só te provar que nós somos a gente mesmo vá no site oficial da promoção o senhor mandou o SMS parte do seu telefone está lá assim assado tal, tal, tal o caminho resumindo ele tinha sido sorteado numa televisão de plasma de 50 polegadas tela plana o primeiro da igreja em um surround que era assim um equipamento de som passamos a ver filme na casa dele a partir daquele dia quando DVD player não era acessível a todos ele ganhou um gravador de DVD tudo parte da mesma promoção ele ganhou um ano de assinatura do melhor combo de TV a cabo que existia à disposição um monte de DVD de desenhos infantis que as filhas dele aqui assistiam pode dizer que tudo estava relacionado só com televisão ainda veio de brinde de lambuja um notebook de primeira linha quando essa notícia espalhou no próximo cu do Duda tem um irmão que deu a sala inteira sério gente nós começamos a viver coisas você não tem noção das experiências que nós passamos a ter deixa eu dizer uma coisa não tem a ver só com dinheiro que se arrecada para o projeto provérbio 19 e 17 diz o que se compadece do pobre empresta ao senhor e esse lhe retribuirá o benefício eu quero fazer um desafio para vocês antes de terminarmos e passarmos para a oferta primeiro eu gostaria que ninguém fosse embora daqui hoje sem decidir dar alguma coisa para alguém não precisa ser aqui agora e não importa o que porque a primeira coisa que alguns pensam não tem dinheiro você não precisa ter dinheiro você pode dar um perfume pela metade pode dar uma bolsa um sapato um relógio um brinco usado o que for nesses nossos cultos de arte a gente trazia bolo de fubá com cobertura de goiabada bolo de cenoura com cobertura de chocolate um dia um me deu um vale vale um almoço no sujinho eu olhei e falei tu está de brincadeira ele falou não passou sujinho é bom eu falei com esse nome ele falou é bom sabe a gente começou a viver coisas extraordinárias e eu gostaria eu vou inventar não existe essa terminologia teológica ok eu vou inventar uma tentativa de explicar uma tentativa de explicar o que talvez não consiga eu creio que Deus quer nos dar um batismo de generosidade e eu quero te encorajar sabe a gente tem vivido coisas especiais eu lembro de um culto desse um rapaz me procura ele não conseguia nem falar comigo só chorava quanto mais chora você imagina o negócio é bom ele está sofrendo para entregar aí no fim quando finalmente tentou umas 3, 4 vezes conseguir entender ele disse Deus mandou te dar era um modelo de um tênis um Nike tinha saído aqui nos Estados Unidos nem tinha no Brasil ainda alguém tinha acabado de levar para ele eu lembro que eu olhei o número não estava familiarizado com o número americano na época eu falei isso aqui é o que? o que você causa? eu falo não, eu causo 40 eu falei o meu é 41 me olhe lá eu falei isso aqui não me serve não ele falou o problema é seu não é meu eu falei para, para ele virou e saiu eu fiquei olhando eu falei Deus o senhor não ia querer eu pegar um tênis novinho desse que acabou de chegar para cortar a ponta e ficar com os dedos de fora eu falei eu não preciso de muita revelação para saber que isso aqui não é pão isso aqui é semente de quem que é? e na hora o Espírito Santo me mostrou um rapaz rapaz veio de falar já era um homem casado eu chamei ele segurei o tênis para trás falei que número você é calça? ele falou 40 eu falei é seu a mulher dele disse dia seguinte que dormiu de tênis parecia criança sabe aquilo não era o valor do tênis era algo entre ele e Deus e às vezes a gente vê que em vez de Deus fazer direto chegar no cara vai fazendo uma volta ele quer que um monte de gente participe no início do nosso casamento que ela e eu um dia estávamos orando a igreja estava numa fase de desafio de uma construção isso é um assunto que eu vou falar daqui a pouco enquanto nós orávamos a gente dizia senhor eu estou a coração do povo que tem porque a gente tem nada nós estamos vendendo o almoço para comer a janta e o Espírito Santo falou conosco oferta o carro a gente não tinha poupança tinha dinheiro guardado tinha nada nada de coisa nenhuma mas o carro que não valia muito financeiramente temos impacto contábil para o projeto valia muito para a dente a gente morava no centro da cidade pensamos não só dá para se virar mas Deus merece e resolvemos fazer a primeira loucura do nosso casamento a gente decidiu ofertar aquilo porque Deus pediu não estou aqui insinuando nada que você tem que fazer o senhor falou conosco e nós decidimos obedecer então passamos alguns meses estamos lá andando a pé mas nos virando bem porque morávamos no centro de uma cidade pequena mas daqui a pouco um dia eu estou orando e o senhor fala eu quero que você oferte mais tantos mil reais eu comecei a rir falei Deus nem se o senhor parcela em doze vezes sem juros na época daquelas coisas americanas doze sem juros eu falei eu dou conta de fazer isso ele disse dá não, não dou dá, não dou não, não tem orçamento dá, não dou o senhor me disse se você mudar desse apartamento que você mora no centro da cidade para uma casa num bairro mais distante na periferia e baixar não só o valor do aluguel mas sair desse condomínio vai sobrar por mês o valor das doze parcelas eu fiz as contas dava aquilo falei mas não aluga uma casa por esse preço ele diz aluga não, não aluga aluga, não aluga falei eu não vou atrás próximo culto de domingo termino o culto o irmão falou pastor, eu estive pensando eu falei nem pensa que essas coisas é perigosa mas nem sabia o que vinha ele falou se eu não queria morar numa casa em vez de num apartamento eu gelei falei, não estou bem onde eu estou passou um quintal tem churrasqueira cachorro não, não, não estou bem ele falou se o senhor mudar de ideia Deus colocou no meu coração se eu quiser ir para o bairro está um pouco fora de mão mas eu tenho uma casa boa para o senhor eu alugo por tanto ele falou o valor porque ele falou Deus me deu o preço eu só pensava miserável porque não ficou em casa assistindo o Fantástico veio de vir na igreja aí mudamos de casa eu passei um ano pagando as doze parcelas para Deus aí um dia eu estou orando ainda endividado não tinha terminado as doze parcelas a pé e agora morando distante quer dizer, tudo só estava piorando eu estou lá orando orando, orando e o Espírito Santo fala comigo eu quero que você oferte mais três mil reais gente, estou falando de muito tempo atrás mais de vinte anos atrás era muito dinheiro e se considerar a nossa condição na época nem se fala ele falou mil para o missionário tal mil para a missionária tal mil para o outro missionário dessa vez eu comecei a rir e eu nunca mais falei mal de Sara que riu porque tem coisa que é engraçada eu ria eu ria de conforto eu falei Deus nem se eu for para debaixo da ponte agora dá para te pagar os três mil aí eu de palhaçada falei o único jeito eu te dar os três mil é se o senhor me der primeiro e quando eu falei o Espírito Santo falou é isso você vai fazer como é que é você vai orar pelos três mil até ele chegar e quando chegar eu vou ofertar eu falei Deus é muita burocracia se o senhor quer dar os três mil para os caras dá logo lá ou se o senhor falar para mim que não tem pedir para o senhor ou para o senhor me dá para eu poder dar para que o senhor podia dar direto é muita burocracia e diz olha até que o dinheiro chegue gente difícil era orar eu ia lá chegava diante de Deus e disse senhor estou aqui para pedir o dinheiro que eu não tenho e o senhor pediu para eu pedir para o senhor para depois que o senhor me der te der de volta eu falei Deus desculpa se isso for o teu espírito eu estou doido porque não deve ser o senhor foi mal mando o dinheiro o senhor a provisão eu me sentia um pateta todo dia que eu ia orar mas eu obedeci o comando e comecei a orar onde um irmão para o carro na frente de casa toca a campainha eu atendo ele falou passou tem um minutinho falei tem entra ele falou não vem o senhor para cá é jogo rápido eu entrei ele falou eu não sei o que que você e Deus andaram conversando tem uma voz me atormentando faz duas semanas que eu tenho que te dar três mil reais eu falei quer ficar livre da voz pega o talão do chefe eu falei meio na brincadeira ele já pegou o talão foi preenchendo os três mil eu falei pera você tinha os três mil eu tenho que pedir para Deus ele como é que é eu falei não nada eu falei o que que é isso falou pastor não sei aí ele botou minhoca na minha cabeça falou tomara que seja entrada para o seu carro já que o senhor está a pé eu pensei três mil podia dar a entrada de um carro e não estaria a pé e o dinheiro vai para os outros eu falei não não é eu falei você tinha mesmo dinheiro ele falou eu tinha o dinheiro aí eu contei a história para ele começou a rir aí eu falei isso aqui vou dar o split vou fazer a divisão aqui agora vai mil para cada um e aí eu peguei e fiz o que Deus mandou eu falei Deus por que? o senhor podia ter feito direto ele falou se eu só suprisse eles você nunca ia aprender o que eu quero te ensinar o senhor disse você vê a forma como você reage cada vez que eu te peço sua sensação é de que eu estou tentando te esvaziar ele falou eu estou tentando te preparar porque a única forma de eu poder te confiar muita coisa é se o seu coração for treinado para esse nível naquele dia eu comecei a entender eu falei ajuda a minha mulher senhor porque se no começo do casamento assim o negócio só vai piorar mas Deus tem nos levado a um entendimento e um prazer uma alegria o tempo todo nós ficamos orando o que nós podemos fazer eu tento abençoar a gente todo dia da minha vida todo dia não importa com o que eu como e Deus quer nos levar a esse lugar de entendimento então primeiro primeiro encorajamento prático eu gostaria que você tomasse a decisão de fazer talvez você ainda não saiba o que nem para quem mas que você pudesse tomar a decisão senhor se vier no seu coração você já souber ok vai em frente executa mas se você entende que precisa de tempo eu vou processar mas não importa o que e não importa para quem quando eu comecei a ensinar o nosso povo sobre generosidade eu dizia se vocês acham que o meu ensino é interesseiro dê em outra igreja mas dê pelo amor de Deus dê eu dizia para eles porque eu quero ver vocês rompendo espiritualmente e sabe nós precisamos aprender a tocar pessoas expressar o amor e a bondade de Deus esse é um ponto segundo daqui a pouco nós vamos ter um momento de contribuição eu sei que temos visitantes de outras igrejas então deixa eu eu já aponto algo que é ético honesto dízimo você entrega lá na sua igreja ok seja fiel ao lugar onde Deus te estabeleceu honre quem tem que cuidar de você e tudo mais oferta você pode fazer em qualquer lugar é uma expressão para todo o reino eu oferto até para ministério que eu não gosto não gosto do jeito que eles trabalham não gosto de algumas coisas do jeito que eles fazem mas eu oferto porque estão pregando a palavra de Deus e Deus trabalha na diversidade às vezes pode ser que eu não goste por preconceito às vezes pode ser que realmente estejam errados mas vão dar conta a Deus porque cada um responde na luz que tem então a gente não precisa ser seletivo sobre a questão da oferta mas além da oferta que teremos como momento de adoração e eu pedi ao Gustavo podemos deixar para o fim além de que eu preciso de muito tempo e a gente não precisa ter uma palavra antes a minha intenção de deixar para o fim não é tentar fazer você dar mais do que daria é tentar fazer com que você haja com um coração diferente do que faria talvez só no piloto automático e quando tem luz depois fica diferente mas a terceira coisa a primeira abençoa alguém a segunda teremos uma oferta que é parte do culto que sempre fazemos a Deus a terceira agora é um desafio aos da igreja local eu disse antes eu vou repetir eu não creio que eu vim aqui apenas trazer uma palavra de orientação eu creio que o Espírito Santo de Deus me fez no meio da correria doida pensar que eu tinha que tirar tempo para estar com vocês por causa de algo que está acontecendo que diz respeito a nova fase de contribuição para a nova estrutura para o novo prédio para onde vocês vão eu acredito que não apenas devemos olhar isso para um projeto com bons olhos puxa, é melhor ter o nosso canto do que só usar o do outro eu sei que nós temos muitas empolgações naturais e eu não tenho dúvida de que vocês vão estar engajados mas eu gostaria que vocês não olhassem isso só como é um clube melhor eu gostaria que você discernisse a pessoa do Senhor Jesus o projeto divino que está atrás disso tudo o que passará a acontecer a partir dessa fase e eu quero encorajar muito de vocês a orarem a Deus a não apenas pensar estou fazendo o básico trivial cumprindo minha responsabilidade de crente eu quero que você ore a Deus e pergunte o que é que Ele quer que você faça curioso que às vezes o que Ele pode pedir para você nem sempre é só o que você tem e às vezes você pode fazer como eu entrar naquele lugar de oração e dizer Senhor eu quero quando a nossa igreja em Curitiba recentemente foi para uma nova estrutura eu falei Deus eu não sei como isso é possível mas eu gostaria de contribuir mais do que qualquer um nesse lugar eu só preciso do recurso e eu creio que o Senhor pode fazer as coisas mais doidas possíveis eu começo com o que eu tenho primeiro ano já começamos a derrubar o patrimônio o segundo ano eu comecei a orar e dizer Senhor eu preciso de recurso porque agora não tem mais coisa para entregar eu vou ter que parcelar esse negócio e nós começamos a viver algo tão extraordinário que no terceiro ano Deus não estava pedindo mais nada eu falei sou eu que estou pedindo me deixa fazer me dá uma fonte de renda me abre uma porta e Deus começou a fazer coisas tão extraordinárias um dia eu sentei com a nossa turma lá dos números eu falei gente eu quero saber se vocês têm conhecimento de alguém que já quebrou meu recorde eu quero que ele me quebre para eu quebrar outro ninguém fez por esse prédio que o senhor fez até agora porque eu não quero ser o cara que só diz para os outros fazer eu quero ser o primeiro a dar exemplo eu quero ser o primeiro a viver mas não é só lá dentro da casa eu tenho procurado abençoar a vida de pessoas de toda forma isso virou para nós um estilo de vida porque generosidade é o caráter de Deus quem está entendendo? então eu quero encorajar vocês a discernir porque Deus pode mover um de uma forma diferente do outro e ninguém pode julgar ninguém tem gente que ouve Deus e começa a julgar os outros que não ouviram e às vezes não é só porque o cara está desconectado às vezes Deus não está mexendo com ele ainda mas o que nós precisamos é parar e discernir e eu vim falar sobre honra e generosidade porque serve para todo crente em qualquer lugar em qualquer época estamos apresentando princípios bíblicos espero que haja uma resposta no estilo de vida que diz respeito a forma como você toca as outras pessoas mas primeiramente os domésticos a fé mas espero também tentar chamar o seu coração a uma percepção do que é que Deus está querendo fazer eu tenho certeza de que Deus fará coisas extraordinárias através desse projeto e eu tenho certeza disso e eu creio que a minha missão é te encorajar nessas três esferas abençoar alguém com alguma coisa terminamos expressando gratidão e honra a Deus na oferta como já faríamos em qualquer culto porém com um coração diferente mas em terceiro e último lugar eu quero trazer esse apelo esse encorajamento ao seu coração eu não acredito que quatro anos depois de uma conversa que começamos não pudemos terminar por N situações Deus tem me feito não só lembrar com tanta clareza disso mas tenha pontuado que a gente pudesse falar disso a minha tentativa de fazer essa reunião no sábado como disse foi para que a gente pudesse ter mais tempo do que o domingo mas isso não significa que eu tenha que segurar a noite toda eu gostaria que você ficasse em pé para parecer que está acabando eu mencionei antes mas eu quero ler 1 Timóteo capítulo 6 verso 17 a 19 exorte os ricos desse mundo para que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer essa Bíblia não para aqui no verso 17 para o nosso aprazimento prazer ela também diz que eles façam bem sejam ricos em boas obras generosos em dar prontos a repartir ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido o fundamento para o futuro a fim de tomarem posse da verdadeira vida sabe não importa se em você já temos recursos Deus não manda dar apenas para que a gente possa ter o que não tinha antes Ele está dizendo manda os ricos desse mundo você já tem aprenda a transbordar algo extraordinário quando eu e você entramos nesse lugar extraordinário e à medida que você cresce na revelação da generosidade de Deus e você vai vivendo as intervenções de Deus a gente vai retro alimentando esse processo de uma forma muito impressionante e extraordinária um dia um irmão me perguntou pastor o senhor tem plano de ter uma casa na praia eu falei eu não ele falou por que não eu falei eu uso a sua eu falei alguém tem que ter o pouco que eu preciso já sou suprido com a sua eu não faço a menor questão porque alguns ficam discutindo se tem que ter ou não tem que ter e dia de contentamento é algo pessoal eu falei para minha esposa agora perto de completar os 50 anos que foi em dezembro do ano passado eu falei eu estou numa crise ela falou qual a crise eu falei a vida inteira nós quisemos um monte de coisa que não podia agora que nós não podemos agora que nós podemos não queremos mais porque durante muito tempo na imaturidade a gente tinha a busca de satisfação em coisas e você começa a descobrir que melhor do que apenas tê-las é reparti-las e o que é interessante não para de ter Deus não deixa de fazer não deixa de dar mas o melhor é que o coração não fica preso e esse é o ponto que Deus quer nos levar prosperidade nunca será um problema na vida de alguém que rendeu seu coração plenamente ao senhorio de Cristo mas acredite se não houver esse nível de rendição nós vamos mascarar espiritualizar pegar promessa fingir e não expor a nossa vida devidamente ao senhorio de Jesus o resultado muitos caem em armadilhas em laços concupiscências loucas nocivas arrastam os homens para a perdição o pior que muita gente tem perdido a própria fé nesse processo que Deus nos ajude a viver esse lugar de rendição mais pleno e profundo em todas as áreas inclusive nessa área de concorrência amém você recebe essa palavra podemos orar um instante fale com Deus eu pedi para você ficar em pé mas ora do jeito de você achar melhor em pé sentado de joelho mas fale com Deus eu gostaria que você pudesse nesse momento declarar reafirmar o senhorio de Jesus sobre sua vida declarar que mamão não te governa que as riquezas não te controlarão orar para que a sabedoria do alto te dirija que o Espírito Santo te oriente e te ensine no dia a dia que Deus te conceda não só a compreensão dos princípios bíblicos mas uma orientação prática nessa escola do Espírito e que você possa antes de mais nada dizer Senhor que meu coração seja totalmente teu e que se as riquezas aumentarem eu não ponha nelas o coração pai tua palavra foi compartilhada e nós estamos cientes da nossa limitação tanto em comunicar como em receber a tua palavra e clamamos aquele toque do teu espírito aquela aplicação personalizada que só o senhor pode fazer pai nesta hora ao encerrarmos com tempo de oração adoração e ofertas não queremos apenas seguir o protocolo não queremos apenas manter ó Deus o andamento de culto no piloto automático nós queremos ter um coração correto de honra e que não se limite a um momento do final de um culto onde a palavra foi ensinada sobre isso que aquilo que o senhor começou aqui e agora não termine ao sairmos desse lugar pelo contrário cresça se desenvolva que a semente da palavra lançada não seja comida pelas aves do céu não seja roubada pelos demônios nós oramos que o poder do teu espírito guarde essa semente para que ela germine e frutifique pai nós oramos se é que existe uma definição como essa nós oramos por um batismo de generosidade nós oramos por um novo nível de entendimento da tua palavra e de correspondência com o senhor nós oramos pelo sopro de vida do teu espírito santo sobre cada um nesse lugar nós oramos por um estilo de vida que te glorifique que te exalte que te dê prazer que coloque um sorriso no seu rosto pela capacidade de reproduzirmos a manifestação a revelação do teu caráter generoso ajuda-nos nessa jornada de crescimento nós clamamos em nome de Jesus em nome de Jesus e pra glória de Deus se você crê e concorda diga amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus glória a Deus amém amém